Bom dia a todos. Vamos dar início à 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Vamos aqui aos informes da semana. Na quarta-feira, dia 24, vai ser exibido aqui nas dependências da ANEL o documentário Ameaças do Céu. É uma apresentação que traz um retrato dos danos causados pelas tempestades e pelo clima adverso no setor elétrico. A ideia do filme surgiu a partir de acontecimentos reais envolvendo os impactos nas mudanças climáticas do setor elétrico brasileiro. Nós temos na quinta e sexta, dia 25 e 26 de outubro, será realizado na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, o segundo seminário de microredes inteligentes. E que contará com a presença do diretor Sandoval, que na ocasião vai fazer uma apresentação sobre a terceira reforma do setor elétrico. Na sexta-feira, dia 26, nós vamos receber aqui nas dependências da ANEL os analistas de investimentos do setor elétrico. Será o 17º encontro da ANEL com o mercado, será o primeiro encontro com os analistas de mercado dessa nova configuração da diretoria. E comunicar também que hoje foi publicado no Diário Oficial da União a exoneração a pedido do nosso procurador, procurador, então procurador Marcelo Escalante, e a nomeação de nosso novo procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo, que entra em exercício a partir do dia 1º de novembro. Bom, dito isso, nós temos quórum hoje de completo para a atualidade de quatro diretores. Então, portanto, estamos aptos a deliberar. A questão dos diretores se existe algum ajuste na ata da pauta anterior. Então, está aprovada a ata da reunião de diretoria anterior. E peço ao secretário-geral que enuncie a ordem de julgamento. Bom dia. Gostaria de informar que foram pedidos os destaques do bloco do item número 18. Não há processos retirados de pauta. Os processos do bloco do item 11 a 34, exceto 18, foi retirados. Já estão com os seus atos, documentos disponibilizados desde a quinta-feira passada. Para sustentação oral, são os itens 4, 9, 10 e 18. E a nova ordem de deliberação dos processos ficou com, abrindo a reunião, o item 9, na sequência 18, 4, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Ok, dito isso, então vamos passar à deliberação do bloco. Então, submeto à votação dos senhores diretores o bloco desta reunião, que é constituído do item 11 ao item 34, exceto com o processo que foi retirado, o item 18, que passa a integrar a pauta normal. Então, submeto à votação dos senhores diretores o bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL aprovou por unanimidade os itens 11 a 34 desta pauta. Peço ao secretário que chame o primeiro processo do dia. Com a alteração da pauta, o primeiro processo que tem pedido de sustentação oral e preferência é o item número 9, processo 48.500.0059.87.2016-10. Assunto. Pedido de Reconsideração Interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas SA, Eletro-Sul, em face do despacho número 2.194-2018, que decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia e MME, proposta de declaração de caducidade do contrato de concessão número 1-2015, celebrado com a recorrente e determinou a aplicação de sanções contratuais cabíveis à Eletro-Sul. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia a todos. Bom dia, meus nobres pares. Processo 48.500.0059.87.2016, Eletro-Sul. Trata-se de pedido de Reconsideração Interposto por Eletro-Sul Centrais Elétricas contra o despacho 2.194, de setembro de 2018, por meio do qual a ANEL decidiu, após não efetivação do plano de transferência apresentado pela concessionária, e aceito como alternativa a extinção de otorga, encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de declaração de caducidade do contrato de concessão. A Eletro-Sul é detentora de otorga de contrato de concessão 001, de 2015, responsável pelo Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, objeto do lote A do leilão de transmissão 004, de 2014, contemplando a implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão de rede básica, composto por oito linhas em 525 KV e nove linhas em 230, e três subestações em 525 KV e cinco subestações em 230, cuja entrada em operação estava prevista para 6 de março de 2018. Trata-se de objetos de grande proporção, repassando por 60 municípios do estado do Rio Grande do Sul, principalmente a região de Porto Alegre, que tem potencial de possibilitar não só o atendimento da carga das localidades, como também o escoamento da energia gerada por projetos termoelétricos e eólicos da região, cuja extensão é de 2.169 quilômetros, o investimento estimado na ordem de 4,1 bilhões, e com grande possibilidade de gerar aproximadamente 11 mil empregos na região e com uma receita anual permitida na casa de 336 milhões. Em 29 de dezembro de 2016, constatando dificuldades financeiras enfrentadas pelo Eletro-Sul e vislumbrando a existência de risco de descumprimento dos prazos de execução do contrato, a Superintendência de Fiscalização SFE e Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF emitiram o relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato nº 0014 de 16, sujeitando-se às infrações previstas na Resolução Normativa nº 63, no contrato de concessão 001 de 2015, Anel, e o estabelecido na Lei nº 8987, de 13 de fevereiro de 1995. Na mesma data, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, a SFF e SFE, em conjunto emitiram o ofício 566, barra 2016, solicitando que a Eletro-Sul adotasse medidas para a captação de recursos, retomando os investimentos na execução das obras otorgadas na concessão, restabelecendo assim o cronograma de obras. Diante da perspectiva de caducidade do contrato, a Eletro-Sul informou, conforme comunicado, CT-PRE-009, de 2017, de 27 de janeiro de 2017, ter lançado o processo de chamada pública, com o objetivo de encontrar investidores interessados em capitalizar o investimento, declarando que Xangai Electric Power Transmission e Distribution Energy havia apresentado propostas, solicitando na oportunidade de lação de prazo para a adoção das providências indicadas pelas superintendências. Assim, diante dessa sinalização, a SFE prorrogou os prazos para manifestação até 15 de 3 de 17. conforme o ofício 50 de 17 da SFE. Em 10 de março de 2017, através da comunicação CT-PRE-034, de 2017, a Eletro-Sul solicitou nova prorrogação de prazos, informando na oportunidade de ter avançado nas tratativas com a Xangai. Por sua vez, em 15 de março de 2017, por meio do comunicado CT-PRE-035, de 2017, a concessionária apresentou um novo cronograma solicitando novos 30 dias para a manifestação em relação aos fatos já relatados na RFT e que o prazo para assinatura do aditivo ao contrato de concessão fosse prorrogado para 17 de 9 de 2017. A solicitação de prorrogação do prazo para a manifestação foi novamente acatada, conforme o ofício 110 de 17 da SFE. Tendo a SFE alertado, entretanto, que a ANEL não aceitará a nova prorrogação de dilação de prazo para o encaminhamento da manifestação da Eletro-Sul ao relatório de falhas e transgressões 014, de 2016, SFE, SFF e SCT. Não obstante, conforme CT-PRE-051, de 056, de 2017, em 17 de abril de 2018, a Eletro-Sul solicitou uma terceira dilação de prazos, o que foi novamente considerado pela SFE, prorrogando até 5 de maio de 2017 para manifestações finais, conforme o ofício 144, de 2017, da SFE. Em 23 de maio de 2017, a Eletro-Sul informou ter concluído as negociações iniciais com a Xangai, formalizando um termo de compromisso no qual a Xangai Electri se compromete a constituir a sociedade de propósito específico no prazo de até 90 dias, a contar da assinatura. Quanto ao RFT, entretanto, a concessionária se limitou a informar que os devidos esclarecimentos seriam encaminhados após a conclusão dos trâmites. Finalmente, a Eletro-Sul, em 20 de junho de 2017, por meio da carta CE-PRE 105 de 2017, apresentou um plano de transferência do contrato de concessão nº 01 de 2015, Anel, para Xangai, como alternativa à extinção, nos termos do artigo 4C da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Em 14 de julho de 2017, a SCT solicitou diversas informações por parte da Eletro-Sul e da Xangai, conforme ao ofício 597-SCT-ANEL, de 1º de agosto de 2017. As respostas da Eletro-Sul vieram através da CE-PRE 0142, de 2017, de 14 de agosto de 2017, seguida de reunião do dia 14 de julho de 17, 16 horas, na qual a concessionária informou que necessitava de outros seis meses para a constituição da SPE. E de reunião no dia 23 de agosto de 2017, às 9 horas, na qual a Eletro-Sul e Xangai reiteraram o interesse em concluir o processo de transferência do contrato de concessão nº 01 de 2015. Cumpre mencionar que consta nos autos uma reunião ocorrida no dia 23 de agosto de 2014, na qual o diretor jurosa, relator à época, recebeu o secretário de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, o senhor Arthur Lemos, para tratar do comprometimento dos investimentos eólicos no Estado, com capacidade de 3 gigas, afetados pela não conclusão das obras de transmissão do contrato de concessão nº 01 de 2015. Por oportuno, atendendo a solicitação da SCT, conforme memorando nº 2.2317, a Procuradoria Federal da ANEL teve a oportunidade de analisar os aspectos da transferência da concessão, emitindo o parecer C482 de 2017, de 18 de outubro de 2017, concluindo positivamente a transferência da concessão, condicionando a evidente demonstração de vantagem e de viabilidade da concessão do contrato, da sessão do contrato de concessão, em detrimento da condução do processo de caducidade e consequente realização de uma nova licitação. Através do despacho 3.577 de outubro de 2017, após as avaliações técnicas devidas, a ANEL aprovou o plano de transferência do contrato de concessão 001 de 2015 para a SPE, a ser constituída pela Xangai, por intermédio de uma subsidiária em Hong Kong, a SZE, Transmissora de Energia Elétrica, S.A., determinando na oportunidade uma limitação na participação da Eletro-Sul no consórcio, em razão desta ter dado causa ao RFT, e da existência de severas dúvidas quanto à capacidade de investimento. A seguir, a Eletro-Sul e Xangai encaminharam, dia 24 de novembro de 2017, o ofício CEPRE 210 de 2017, onde informam estarem de acordo com todas as condições estipuladas no aludido despacho. Mais tarde, entretanto, após a emissão do ofício 886 de 17, de 6, da SCT, de 6 de dezembro de 2017, onde a SCT exigiu a comprovação da adoção das medidas providências, das devidas providências, a Eletro-Sul recorreu para a alteração do despacho 3.577 de 2017, exclusivamente no ponto referente à restrição de sua participação na SPE, conforme CEPRE 221 de 2017, de 29 de dezembro de 2017. Apresentou na oportunidade a nota técnica DPC 3 de 2017, aludindo possuir capacidade financeira para aportes na concessão. Por solicitação da SCT, conforme memorando 002 de 2018, de 5 de janeiro de 2018, a SFF emitiu um memorando 06 de 2018, de 8 de janeiro de 2018, compreendendo ser compatível com sua situação financeira, o aporte de R$ 262 milhões, anuindo com a participação societária da Eletro-Sul em até 31%. Por conseguinte, a SCT emitiu a nota técnica 002 de 2018, na qual afirmou que a participação da Eletro-Sul não afetaria a viabilidade financeira do projeto. Então, sob a relatoria do Dr. Thiago Correia, a diretoria emitiu o despacho 452 de 22 de fevereiro de 2018, acatando o pleito da Eletro-Sul e aprovando a sua participação na SPE. Em 27 de abril de 2018, após nova reunião, a Eletro-Sul protocolou cartas CEPRE-0083 de 2018 e CEPRE-0084 de 2018, nas quais apresentou argumentações acerca do não atendimento dos prazos de conclusão do processo de transferência do controle societário e solicitou a concessão de mais 120 dias. Mais tarde, a solicitação foi reiterada através da CEPRE-116 de 18 de 7 de junho de 2018. Diante da manifestação, ficou efetivamente caracterizado o não cumprimento dos prazos, bem em razão de não ter sido apresentada a resposta ao relatório de falhas e transgressões da legislação e ao contrato RFT-0014 de 2016, SFE-SFF-SCT, por meio do termo de intimação TI-1005 de 2018, SFE-SFF-SCT, de 15 de junho de 2018. A SFE-SCT, a CEPRE-SCT, e o seu acionista controlador das Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras, acerca da falha e transgressão à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico e ao contrato de concessão 001 de 2015, dando prazo de 15 dias para manifestação da concessionária e para regularização. Não obstante, por meio da nota técnica 423 de 2018, a SFT-ANEL de 25 de junho de 2018, a SFT recomendou pelo acatamento da prorrogação dos prazos, de tal forma que a Eletro-Sul pudesse apresentar a documentação de transferência da concessão até 28 de 8 de 2018. O início da operação comercial ficasse programado para 28 de 8 de 2022. Recomendou-se também na oportunidade que, caso as medidas para efetiva transferência da concessão não fossem implementadas até a data, o procedimento fosse seguido de recomendação ao MME para cassação da concessão sem prejuízo das medidas sancionatórias previstas no contrato e nos normativos em vigor. com base nisso, no despacho 1.461 de 3 de julho de 2018, a diretoria da ANEL decidiu estender até 28 de agosto de 2018 o prazo para transferência do contrato de concessão de transmissão 001 de 2015 para a SPE, a ser com a Xangai Electric. Na oportunidade, restou registrado que o não cumprimento dos prazos ensejaria a continuidade do processo administrativo punitivo de caducidade. A Eletro-Sul, por meio da correspondência CEPRE 125 de 2018, apresentou sua manifestação em relação ao TI 1005 de 2018, cuja análise da SFE conforme nota técnica 65 de 2018 SFE ANEL de 13 de julho de 2018, recomendou à diretoria da ANEL que, em caso da não efetivação da transferência, o processo fosse encaminhado ao Ministério de Minas e Energia com a proposição de declaração de caducidade. Finalmente, por meio da comunicação CEPRE PRE 0224 de 2018, Eletro-Sul e SZE solicitaram a emissão de termo aditivo ao contrato de concessão 001 de 2015 e a formalização da sessão, seguida da carta SZE CE01 de 2018, na qual foram encaminhadas documentações complementares para a continuidade do processo. Assim, através da nota técnica 609 de 18 da SCT, a SCT concluiu pela aptidão da SZE determinando a data limite de 21 de setembro de 18 para a assinatura do aditivo, sob os riscos da caducidade em caso de descumprimento. seguiu-se então a resolução autorizativa 7303 de 18 de setembro de 2018, onde a diretoria da ANEL anuiu com a transferência do contrato de concessão número 001 de 2015 da Eletro-Sul para a SZE e determinou que, após os prazos assinalados, seria encaminhada ao MME a recomendação de caducidade. No termo final, em 21 de setembro de 2018, foi protocolada a comunicação sem número, na qual, afirmando expressamente que não apresentariam as garantias exigidas, Xangai SZE formalizando, por consequência, a sua desistência. Na mesma data, através da carta CEPRE 234 de 2018, sem fazer qualquer solicitação ou pedido, a Eletro-Sul também informou a desistência da concretização da transferência da concessão para a Xangai e salientou que apresentariam outras interações. interessadas. Na ocasião, entretanto, ficou efetivamente constatado o descumprimento da resolução autorizativa 7.303 de 2018, iniciando assim os trâmites para o encaminhamento da recomendação de cassação ao MME. Desta forma, em 25 de setembro de 2018, na 35ª reunião pública ordinária, conforme o despacho 2.194-18, publicado no Diário Oficial da União de 26 de setembro de 2018, a diretoria da ANEL decidiu por manter a decisão anterior e diante do incontestável descumprimento dos prazos. Em risco eminente para o serviço, decidiu encaminhar o processo ao MME, aprovando a declaração de caducidade do contrato de concessão. Em 26 de setembro de 2018, a Eletro-Sul foi cientificada da decisão com o recebimento do ofício 446-18, SFE-ANEL, de tal modo que, no dia 5 de outubro de 2018, interpôs pedido de reconsideração carta CEPRE 237-2018, solicitando a oportunização de substituição do controlador que irá recepcionar o contrato de concessão 001-2015. Através da nona sessão de sorteio público extraordinário de 9 de outubro, foi sorteado o relator do processo. Atendendo solicitação da assessoria do diretor, por sua vez, a SCT emitiu nota técnica 680-18, de 10 de outubro de 2018, na qual ratificou que a Eletro-Sul não atendeu os prazos determinados nos despachos 3.577-2017 e o número 1.461-2018, e, com isso, restou violado o que disciplina no artigo 4C do parágrafo terceiro da Lei 9.074-1995. Ademais, alertou que a situação estava agravando os prejuízos à expansão do sistema elétrico do Estado do Rio Grande do Sul e se comprometendo ainda mais à capacidade de escoamento do sistema de transmissão para o atendimento da cidade de Porto Alegre e das novas fontes de geração térmica eólica. Reiterou, portanto, pela proposta de declarar a caducidade do contrato de concessão 001-2015. Após a reunião ocorrida com a interessada a pedido deste relator, a SCT complementou as avaliações técnicas, destacou na nota técnica 234-16 de outubro de 2018 que a aprovação dada pela diretoria da ANEL a um plano de transferência estaria obrigatoriamente atrelada à configuração contratual apresentada, bem como as condições técnicas e econômico-financeiras da Xangai Elétrica, uma vez que não seria possível se conceber e aprovar um plano sem que se fosse conhecido o sucessor para recepcionar o contrato. Citando o artigo 4C da lei 9.074-1995, compreendeu para que novos interessados possam assumir a concessão, há de ser novamente analisadas novas premissas, constituindo-se um novo plano de transferência desde que essa hipótese revele viável em relação à cassação e consequente realização de nova licitação. No dia 17 de outubro de 2018, o diretor-geral-substituto, doutor Sandoval de Araújo Feitosa, conheceu e negou o pedido da concessão de cautelar suspensiva do despacho 2.194-25 de setembro de 2018, destacando não verificar a presença dos requisitos legais da aparência do bom direito e do perigo da demora. Citando-se, com efeito, não houve a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a correspondência CEPR 234-18 e D21-09-2018, não há qualquer pedido a ser examinado pela ANEL, mas informação quanto aos entendimentos e as intenções da recorrente. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho da correspondência. Diante de todo o exposto, a Eletro-Sul vem, de forma tempestiva, quanto a uma eventual participação dos empreendimentos do lote A em leilão próximo e, de forma alternativa, informar a essa agência que conta com a oportunidade de ainda apresentar nos próximos dias um novo veículo para recepcionar a concessão das mesmas condições aprovadas pela ANEL por meio do despacho 3.577-2017, sendo que somente não o fizeram antes em função de estar formalmente atada em compromisso de conformidade e de confidencialidade com a empresa que ora, em anexo, apresenta sua desistência de participação do plano de transferência. registra-se que a própria recorrente na petição recursal reconhece o fato de que a correspondência CEPRE 234-2018-2018 não contém pedido, nada a ser deferido ou indeferido, apenas e tão somente informações quanto aos entendimentos e as intenções da recorrente. Do pedido de reconsideração transcreve-se o seguinte, na referida data Aletro-Sul por meio da correspondência CEPRE 234-2018, informa a Anel que, com vistas ao conhecimento do teor da carta sem número protocolizada pela Xangai, nesta mesma data, apresentaria em tempo hábil nova empresa em substituição à Xangai, de modo a concluir o plano de transferência da concessão, apresentado pela correspondência CEPRE 0105-20-2017, com solução alternativa à declaração de caducidade da concessão, cabendo destacar o mencionado documento. Entende-se, pois, que não houve evidente violação nem ao contraditório nem à ampla defesa, mas mera aplicação do conteúdo decisório contido no despacho 3.577, de 24 de outubro de 2017, mediante qual a diretoria do Colegiado da ANEL aprovou o plano de transferência apresentado pela recorrente como alternativa à extinção do contrato de concessão 001, de 2015, ANEL, observando os critérios subjetivos e temporais do plano. Ao contrário do que sustenta a recorrente, entende-se, ao menos nesse exame superficial, típico da tutela de urgência, que a desistência da Xangai, critério subjetivo do plano, e a não efetivação da transferência no prazo fixado, critério temporal, prejudicam o plano de transferência aprovado como alternativa à extinção do contrato de concessão 001, de 2015. Assim, os argumentos não indicam a probabilidade da existência de direitos, a aparência do bom direito, pois não há direito à sucessiva aprovação de planos. Finalmente, a Procuradoria Federal da ANEL emitiu nota 0047, de 2018, defendendo em nome do formalismo adequado e da verdade real que o pedido de reconsideração seja conhecido, não tendo ocorrido preclusão do processo. No processo administrativo, a lógica é diversa, já que a administração tem o poder dever de decidir com base nos fatos reais, inclusive quando forem extemporâneos as alegações da parte. Quanto à possibilidade do plano de transferência ser aprovado e, posteriormente, assinado por pessoa distinta, esclareceu. De fato, é preciso compreender que o escopo do artigo 4C da Lei nº 9.075, de 1995, incluído pela Lei nº 13.360, de 2016, é o de preservar a concessão do serviço público otorgado, não configurando uma benesse ao agente que descumpriu com suas obrigações contratuais e regulamentares. Assim, a transferência do controle societário como alternativa à extinção do outorga não consiste em direito subjetivo conferido ao agente, pois depende de uma aprovação por parte da ANEL que deverá avaliar a sua viabilidade e o benefício da medida para a adequação do serviço prestado. Na hipótese dos autos, a ANEL aprovou, por meio do despacho 3.577, de 24 de outubro de 2017, o plano de transferência do controle da Eletro-Sul para Xangai. Porém, praticamente um ano depois, o referido plano não se concretizou em razão da desistência expressa da Xangai. Todavia, ao contrário do que defende a recorrente, a PF ANEL considera indissociável a aprovação do plano pela ANEL com a efetivação de transferência do controle para a Xangai. Isto porque toda a instrução dos autos demonstra que a viabilidade da troca do controle levou em consideração aspectos subjetivos da pretensa nova controladora. É o que basta relatar. Convoco para a sustentação oral o representante da Eletro-Sul, Centrais Elétricas S.A., Sr. Gilberto de Longo Eggers, com o prazo de 10 minutos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o diretor-geral André Piptoni, diretor-relator Efraim, demais diretores, Rodrigo Limps, Sandoval, subprocurador Eduardo Ramalho, secretário-geral Ricardo Marques. Trazemos, inicialmente, aqui uma figura que representa do que trata o lote A e os principais marcos. Nós participamos desse leilão, o leilão 04-2014, em 18 de novembro. Assinamos o contrato de concessão 01-2015, em 6 de março de 2015, com o prazo de execução de 36 meses. Não vou falar mais sobre a importância estratégica, que é muito bem conhecida por todos nós, da Eletro-Sul e da própria Anel. Gostaria só aqui de ressaltar que, a partir de um marco de junho de 2015, onde o Banco Central estabeleceu uma portaria, estabelecendo novos limites de financiamento para o BNDES, a Eletro-Sul, em função da Eletrobras estar totalmente tomada no seu limite, ela não pôde conseguir os financiamentos junto ao BNDES, fazendo com que dificultasse sensivelmente a possibilidade de construção desse empreendimento. Trago aqui um breve histórico, a partir da assinatura do contrato de concessão, do esforço que a Eletro-Sul tem feito no sentido de solucionar esse problema que acabou surgindo a partir da não obtenção do financiamento. Lançamos três chamadas públicas, a primeira sendo em 6 de outubro de 2015, uma nova chamada pública em 18 de fevereiro de 2016, e uma terceira chamada pública em 9 de maio de 2016, onde obtivemos, em 4 de outubro de 2016, a apresentação de uma proposta da Xangai Elétrica, sendo ela a única proponente. De outubro de 2016 a setembro de 2018, fizemos inúmeras reuniões de negociações com a própria Xangai. Tivemos várias oportunidades aqui na ANEL com a Xangai. E gostaria de ressaltar que a questão do plano de transferência, a alteração da lei, do artigo 4C da lei 9.074, foi a que permitiu efetivamente o andamento e a construção de um plano de transferência que viabilizasse a construção dessa parceria, principalmente pela recomposição dos prazos. Infelizmente, na reunião que nós estávamos fazendo na China, no dia 17 e 18 de setembro, de uma forma inusitada, a Xangai nos comunicou que não apresentaria a garantia de fiel cumprimento, alegando como principal motivação a forte variação cambial que nós estávamos vivenciando naquele momento e que isso traria um risco que eles não poderiam controlar em virtude da questão associada a isso. Gostaria que, adicionalmente, a fazer um ponto de que a Eletro-Sul diverge do entendimento que os técnicos da ANEL estabeleceram, de que o plano de transferência foi constituído a partir, sim, de uma possibilidade de Xangai assumir a questão dessa concessão, mas, principalmente, que em nenhum momento nós chegamos a apresentar, antes do dia 28 de agosto desse ano, qualquer documentação formal da Xangai para fazer a análise do encaminhamento da aprovação das condições objetivas dessa concessão. Então, no nosso entendimento, toda a questão que se discute sobre a proposta da Eletro-Sul de fazer a substituição está baseada nesse diferente entendimento que a agência reguladora tem da própria Eletro-Sul. Em função disso, que é a Eletro-Sul mantido o plano de transferência num prazo de uma empresa pública, diria, muito breve, retornamos à China no dia 20 de setembro, no dia 21 lançamos um novo convite para algumas empresas no mercado e tivemos a participação, a resposta positiva de uma dessas empresas que apresentou uma SPE, a Brasil-Sul Transmissora de Energia Elétrica, constituídas pela JAC e PLEINTEP. Toda a documentação de habilitação constante no leilão 04-2014 foi verificada pelas áreas técnicas da Eletro-Sul e na avaliação técnica percebe-se que ela cumpre toda a habilitação necessária. E a própria Brasil-Sul Transmissora aguarda apenas o posicionamento da própria agência para apresentar a garantia de fiel cumprimento que poderá ser dada em até 48 horas. Outro ponto que nós temos para colocar é a questão de que a Eletro-Sul, apesar de toda a dificuldade financeira e toda a crise econômica e não obtenção, ela continuou desenvolvendo toda a questão do licenciamento ambiental, projetos básicos, aquisição de terreno, liberação fundiária, e isso é o que permitiu um cumprimento efetivo de praticamente 18 meses no calendário de execução de uma obra desse porte. Nós já obtivemos 39 das 44 licenças de implantação fornecidas pelos órgãos ambientais, estamos com todos os terrenos e substações adquiridas e um processo de liberação fundiária muito adiantado. Trago aqui também um ponto de entendimento divergente do que estabelece a nota técnica 680, que diz que o prazo de relicitação demandaria 60 meses e o plano de Eletro-Sul, a partir da apresentação da JAC, da SPI apresentada por ela, demandaria 54 meses, diminuindo sensivelmente a vantajosidade do projeto. Nós discordamos desse entendimento, nós trazemos aqui um quadro diferente do nosso ponto de vista. Nós temos, no nosso entendimento, uma relicitação sendo lançada em 20 de dezembro, que está sendo anunciado, teríamos ainda dois meses para que isso ocorresse, haveria três meses de um processo de habilitação conforme o que ocorreu com o processo da Eletro-Sul no leilão 04-2014, teríamos aí uma estimativa de assinatura de concessão de 22, se mantido os 60 meses, como nos últimos editais, teríamos a entrada de operação de 22 de março de 2024. Já numa solução de substituição apenas do veículo para receber a questão do plano de transferência, nós poderíamos ainda nesse mês assinarmos o termo aditivo e poderíamos ter a entrada de operação comercial em outubro de 2022, provocando uma vantajosidade de 17 meses em relação à outra alternativa. Eu gostaria aqui de fazer alguns comentários do esforço que todas as empresas do Grupo Eletrobras, e especialmente vou focar aqui no esforço que a Eletro-Sul tem feito nos últimos três anos, no sentido de, apesar da crise que todos nós estamos vivenciando, nós partimos para algumas ações muito drásticas internamente, no sentido de recuperar a nossa capacidade financeira. Nós tínhamos um endividamento de curto prazo muito severo, nos últimos 14, 15 meses nós pagamos, através da venda ou da transferência de ativos eólicos importantes, que a Eletro-Sul tinha, várias participações em SPS de transmissora, nós abatemos a nossa dívida em mais de 2 bilhões de reais de curto prazo. Isso fez com que o nosso indicador de endividamento caísse em relação à dívida de 8 vezes para 2,7 vezes, permitindo que a Eletro-Sul possa novamente cumprir a sua missão de efetivamente consolidar a questão da transmissão no sul do país. Apesar disso, e além disso, nós somos parceiros, sócios em dois projetos estruturantes, e temos, apesar de toda essa dificuldade, nos últimos três anos, aportado mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para suprir um problema que está afetando todas as empresas geradoras no país, que é o GSF. Apesar disso, nós mantivemos o esforço de atendimento de todo esse processo de cuidado e zelo que deveríamos ter com o lote A. E não o empreendemos associado a essa dificuldade que nós obtivemos, e já relatei no início. Esse ano, a Eletro-Sul estará comemorando 50 anos, está comemorando 50 anos de existência. Então, é uma empresa que comemorará, com certeza, muito mais, ou comemorará efetivamente, se nós conseguirmos apresentar uma solução para o Rio Grande do Sul. Quero colocar aqui também a consequência que nós teremos para a Eletro-Sul da não aceitação da substituição do plano de transferência. A agência já sinalizou a aplicação de multa de mais de 300 milhões de reais, a execução da garantia de fial de cumprimento de 160 milhões de reais, o impedimento de nossa participação em futuros leilões por dois anos, inclusive o impedimento de recebermos resoluções autorizativas. Associado a isso, a revisão tarifária que está em andamento, onde que sinaliza uma perda tarifária significativa, essa decisão de não aceitar a substituição comprometerá fortemente a sobrevivência e a permanência da Eletro-Sul como uma empresa atuante no sistema de transmissão do Brasil. Aqui gostaria novamente de registrar a qualidade técnica dos indicadores que a Eletro-Sul atende, com certeza, figuram entre os melhores indicadores das empresas de transmissão no Brasil. E é isso hoje que nós estamos trazendo aqui. E é diante disso que nós trazemos à diretoria o pedido de consideração da substituição do plano de transferência de concessão apresentado pela Eletro-Sul, substituindo a S.P.E. criada pela Xangai Elétrica, pela S.P.E. Brasil Sul Transmissora, criada pela JAC e Intep. Pedimos também a suspensão dos efeitos do despacho 2.194-2018. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, a Procuradoria, ela se manifestou, por meio do parecer, 482 de 2018, pela transferência do controle societário, entendendo que era possível, mas aqui a fase já é seguinte. Então, nós temos um pedido de reconsideração contra uma decisão da diretoria que, tendo em vista a não implementação da transferência de controle societário, decidiu pela recomendação de decaducidade do contrato de concessão. Então, diante desse pedido de reconsideração, a primeira, o diretor relator nos consultou a respeito de dois pontos. Um, de natureza processual, em relação à existência de possível preclusão, em razão de não ter sido impugnada, na verdade, a resolução autorizativa, que, na própria resolução autorizativa 7.303 de 2018, já havia uma sinalização de que, não sendo implementada essa transferência de controle societário, que, a consequência, seria inexorável a declaração de caducidade. Então, tendo em vista que a Eletro-Sul entrou com um recurso contra a decisão, contra o despacho 2.194 de 2018 e não contra a resolução autorizativa, havia essa discussão de natureza processual. E também uma discussão de fundo a se a instrução que havia sido feita para transferência de controle societário para Xangai poderia ser aproveitada para um terceiro. E, nesses dois pontos, foram abordados nessa nota 047. E, em relação ao primeiro ponto de natureza processual, o que a procuradora entendeu é que, na verdade, a declaração de caducidade foi decidida, a recomendação, na verdade, de caducidade foi decidida em única instância por meio desse despacho 2.194. O que a gente tem que atentar aqui é que, quando você tem um pedido de transferência de controle societário, na verdade, o que há é uma suspensão do processo punitivo. Então, uma vez que a alternativa não se concretiza, então se retoma o processo punitivo. Então, aqui tem uma decisão dentro do processo punitivo, que, na verdade, vai ser ultimado lá no Ministério, mas a decisão efetiva que está recomendando a caducidade, contra a qual a EletroSul se volta, é a decisão do despacho 2.194. Por isso que a procuradoria entendeu que não há preclusão. Em relação à questão de fundo, o que a procuradoria ressalta é que a Lei nº 9.074, quando possibilita essa alternativa à caducidade, ela vincula essa análise à viabilidade da transferência do controle. E a viabilidade da transferência do controle está intimamente relacionada com os aspectos subjetivos da nova controladora. Então, assim, não tem como, no entendimento da procuradoria, a gente aproveitar uma instrução que foi feita para um determinado agente, para um determinado controlador, para um terceiro. Então, teria que ser um novo plano. Está vinculado essa questão dos aspectos subjetivos à questão da aprovação do plano. Então, assim, não tem como a gente aproveitar. A conclusão, então, é pela não ocorrência de preclusão administrativa e pela impossibilidade jurídica de um plano de transferência de controle de concessão do contrato 001 de 2015, então aprovado para a Shanghai Electric Power Transmission Distribution Engineer, ser assinado por outro agente indicado pela atual concessionária. Feitas as considerações pela procuradoria, passo ao voto. Mas, antes mesmo, agradecer a sustentação do doutor Gilberto. E sabemos, doutor Gilberto, de toda a diligência que a sua gestão tem tomado com relação a esse pleito. Então, todo o esforço da diretoria da Eletro-Sul foi observado pela agência. E a gente, ao analisar todo o pleito, tivemos por esse prisma também uma sensibilidade. No entanto, a gente está aqui diante de um fator que não se restringe apenas à vida da Eletro-Sul, a sustentabilidade econômica e financeira da Eletro-Sul com o advento de uma possível caducidade. Mas, sim, a gente está aqui, como regulador, observando o setor elétrico nacional, sobretudo o que essas obras impactam nele e o que elas representam para o Estado do Rio Grande do Sul e para o setor elétrico nacional. Passo ao voto. Da tempestividade. Nos termos do artigo 59, capo da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, o prazo recursal na esfera administrativa é de 10 dias, corridos a contar da ciência da decisão, o que foi retificado no âmbito da agência no artigo 48, o anexo da Resolução Normativa 273, de 2017. O presente recurso foi interposto em 5 de 10 de 2018 contra o do espaço 2.914, de 2018, de 25 de setembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União em 26 de 9 de 2018. Neste caso, portanto, o prazo se encerra exatamente em 5 de 3 de 2018, pelo que voto pelo conhecimento do recurso em razão da sua tempestividade. do mérito. Antes da análise dos pedidos interpostos pela concessionária, convém destacar que o recurso pretende impugnar o despacho 2.194, de 25 de setembro de 2018. Entretanto, já de início, há de considerar que a decisão originária de recomendação de cassação da concessão é a Resolução Autorizativa 7.303, de 2018. Nesta aludida resolução, a diretoria da ANEL, além de anuir com a sessão do contrato de concessão 001, de 2015, determinou que as partes deveriam comprovar a formalização do aditivo de transferência até 21 de nove de 2018, de tal forma que a não obediência ensejaria a continuidade do processo administrativo punitivo tendente à caducidade do contrato de concessão de transmissão 001, de 2015. Citamos, A diretoria, por unanimidade, decidiu anuir previamente com a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão nº 1, de 2015, de titularidade da Eletro-Sul Centrais Elétricas SA para SZE Transmissora, como alternativa à extinção da outorga, nos termos do art. 4ºC da Lei nº 9.074, de 1995, desde que o termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão 01, de 2015, seja assinado até o dia 21 de setembro de 2018, e determinar que o não cumprimento ao prós definido no item I ensejará a continuidade do processo administrativo punitivo tendente à caducidade do contrato de concessão de transmissão nº 1, de 2015, pelo não cumprimento à data para a entrada em operação comercial das instalações do objeto desse contrato. Dessa forma, constata-se um equívoco na impugnação interposta pela Eletro-Sul, uma vez que foi na resolução autorizativa nº 7.303, de 2018, que restou determinado que, caso não fosse efetivada a transferência da concessão nos prazos atribuídos, ensejará-se-ia processo punitivo de caducidade. O despacho 2.194, de 2018, nesta linha de raciocínio, apenas constatou o descumprimento da resolução, de tal forma que, se a interessada não concordava com a decisão de que, caso não fosse cumprido o prazo para assinato do plano de transferência, seria encaminhada ao poder concedente a recomendação de caducidade da concessão, deveria ter impugnado a resolução autorizativa nº 7.303, de 2018, e não o despacho 2.914, de 2018. Apesar das comunicações juntadas, posteriormente pela Xangai e pela Eletro-Sul, nos autos, não for apresentado nenhum pedido no sentido de impugnar qualquer aspecto da decisão. Há de se compreender, desta forma, que a não impugnação específica e tempestiva ensejou perda da faculdade de recorrer, ou seja, uma preclusão temporal. Desta forma, ainda que tenha interessado interposto o pedido de reconsideração contra o despacho 2.194, fica evidente uma forte fragilidade em relação à pretensão recursal, posto restar transitado em julgada a resolução 7.303, de 2018, e, consequentemente, suas determinações. Não obstante, o exposto no pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul, requereu-se concessão de efeito suspensível referido ao recurso administrativo, no sentido de sobrestar os efeitos do despacho 2.194, de 25 de setembro de 2018, até a manifestação da agência reguladora acerca do pedido da Eletro-Sul a respeito do deferimento da seleção de novo parceiro para substituir a empresa Xangai Electric no plano de transferência de concessão, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A procedência no mérito do recurso administrativo, anuindo a ANEL com a transferência do contrato de concessão de transmissão 001 de 2015, ANEL, de titularidade da Eletro-Sul para a sociedade de propósito específica constituída pelas empresas JAC Materiais e Serviços de Engenharia e ENTEP Serviços Técnicos de Petróleo. Nos termos do artigo 28 da Resolução Normativa 282, de 2012, da ANEL, o processamento do necessário termo aditivo ao contrato de concessão 001 de 2015, ANEL decorrente da operação submetida à apreciação. E, uma vez atendido o pleito da Eletro-Sul, a revogação do despacho ANEL 2194, de 25 de setembro de 2018, e o arquivamento da proposta de declaração de caducidade do contrato de concessão 01 de 2015, e da determinação da aplicação das sanções contratuais cabíveis ante a perda superveniente do objeto. E, por fim, a oportunidade para, eventualmente, juntar outros documentos demandados pela ANEL com vista à instrução do processo. Antes de adentrar no mérito recursal, convém consignar que a caducidade é uma das formas de extinção da concessão, conforme o artigo 35, inciso 3º, da Lei das Concessões. O artigo 38, por sua vez, estabelece que a inexecução do contrato, ainda que parcial, poderá, por decisão discricionária do poder concedente, incidir na declaração de caducidade, decretando o fim da concessão e sujeitando o hora concessionário à aplicação das devidas sanções previstas. Cumpre destacar também, com base no artigo 6º da citada lei, que a concessão deve ser prestar a garantir um serviço adequado e eficaz, cumprindo ao signatário do contrato atuar com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade, tendo-se em vista sempre a necessidade de melhoria e expansão do serviço. Assim sendo, um concessionário que não se norteie por princípios, coloca em risco a prestação do serviço e, conforme decisão do poder concedente, sujeita-se à extinção da concessão. No caso em tela, conforme já exposto acima, trata-se da EletroSul, detentora da outorga relativa ao contrato de concessão 001 de 2015, objeto do loteado leilão de transmissão 004 de 2014, contemplando a implantação, operação e manutenção da instalação de transmissão da rede básica de aproximadamente 2,2 mil quilômetros e custo aproximado de R$ 4 bilhões, composto por oito linhas de 525 KV, sendo um circuito duplo, nove linhas em 230, sendo uma em circuito duplo e duas subterrâneas, três subestações em 525 e cinco subestações em 230, sendo uma isolada SF6. O início da operação deveria ocorrer em 6 de março de 2018. E aqui é a importância do tema, senhores diretores, com relação ao sistema elétrico, principalmente do sul do país. A previsão de entrada, a gente estava no leilão previsto para 6 de março de 2018, e que, conforme a gente já colocou aqui no nosso voto, já tivemos aqui o secretário de Minas do Rio Grande do Sul, principalmente porque nós temos ali parques eólicos e térmicos que dependem da execução dessas linhas para o escoamento de energia. Por sua vez, sem a conclusão das obras de todo o sistema nacional interligado, é comprometido, afetando 60 municípios do Rio Grande do Sul, notadamente a cidade de Porto Alegre. Ademais, criaram-se fortes embaraços para o escoamento de energia gerada nas usinas eólicas e termoelétricas localizadas naquele estado. Importante recordar que o presente procedimento foi inaugurado após a análise da SFE e da SFF, em que constatou, através do relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato número 014, dificuldades financeiras enfrentadas pela Eletro Sul na condução das obras de transmissão. Aqui cabe ressaltar, nobre direitores, a diligência da agência com relação a essa metodologia de acompanhar os contratos dos leilões. não deixar apenas para conceder o contrato e chegar ao fim do término de entrada em operação e concluir pela não entrada. Mas, ainda assim, se mostra algo que merece um pouco de evolução, tendo em vista que, mesmo a gente detectando, em momento hábil, as transgressões com relação ao concessionário e a figura do plano de transferência permitido pela 13360, a gente, já quase seis meses após a previsão de entrada em operação, nós estamos aqui discutindo um plano de transferência da concessão e recomposição do seu prazo. E aí é que vem o que a gente diz, o prejuízo causado ao setor elétrico brasileiro, principalmente ao setor elétrico gaúcho. Importante recordar, não poderia a ANEL, evidentemente, quedar-se inerte em relação aos dispositivos legais e contratuais, ficando alheia ao interesse social, mantendo o serviço público à frente de um concessionário que não manteve o cronograma de obras, afetando todo o sistema interligado nacional, de tal forma que, com a emissão da RFT, já se sinalizava ao concessionário, então, em 2016, que a não capitalização do projeto afetaria a continuidade das obras de transmissão, levando o processo à caducidade. Não obstante a essencialidade do empreendimento, como se observa ao longo de todo o processo, a ANEL, através das suas superintendências, conduziu o processo de modo a sempre conciliar as pretensões e solicitações da concessionária com o interesse público, instruindo um processo de plano de transferência da concessão como alternativa à extinção por caducidade. Eis que se compreendia, naquele momento, que a adoção desta medida representaria a melhor solução para o caso. Ademais, ao longo do processo, ficou claramente demonstrado que diversas dilações de prazo, muitas delas, inclusive, reiteradas e com fundamento na simples expectativa de que a transferência fosse concretizada, foram atendidas pelas superintendências, demonstrando-se que o intuito sempre foi o de, até ao máximo possível, prezar pela solução técnica de menor impacto possível. Constata-se, no entanto, que os prazos solicitados pela Eletro-Sul não foram cumpridos, alertando para a existência de uma complexidade tal que a concessionária, em que, pese seu evidente interesse e esforço em buscar uma solução, não conseguiria sanear. Aqui é um outro ponto bem importante e que aí, Gilberto, a gente faz uma ponderação, é que a gente observa que, no momento primordial, o acionista controlador foi informado. E a gente não observa, em nenhum passo do processo, qualquer tipo de acionamento por parte do acionista controlador, que a gente está falando aqui nas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, de nenhuma ação efetiva efetiva, no sentido dos dirigentes da empresa, de ter uma mão amiga, uma mão de auxílio com relação à Eletro-Sul. Ao apreciar todo o processo, diretor-geral, a gente observa que a Eletrobras, ela não observou, mesmo sendo acionista controladora da Eletro-Sul, a gente observa que, se a Eletro-Sul teve a dificuldade financeira e o setor elétrico foi prejudicado, a gente não observa nenhuma ação diligente por parte do acionista controlador quanto ao aspecto financeiro que impactou a Eletro-Sul, impossibilitando de dar andamento nessas obras, ou até mesmo a condução desse processo para que caminhasse para um outro fim que não esse. Após todas as tratativas implementadas com a Eletro-Sul e com a Xangai, inclusive através de diversas reuniões conduzidas pela diretoria da ANEL, recentemente foram sinalizados concretamente de que a concessão seria retomada, de tal modo que, após as avaliações das áreas técnicas, a agência emitiu resolução autorizativa 7.303,18, na qual anuiu e determinou um prazo para as devidas formalizações. Não obstante, conforme se constata dos autos, as tratativas foram rompidas, tendo ambas informado isso nos autos. a Xangai Elétrica, ao afirmar que não apresentaria a garantia requerida, opôs-se à adesão ao aditivo da concessão, logo recusou o prosseguimento das tratativas. A Eletro-Sul, por sua vez, em que pese ter informado que buscaria outros interessados, ratificou a situação, sacramentando a desobediência aos prazos determinados e ensejando a decisão de emissão de recomendação de caducidade. destaca-se que ambas informaram isto ao Anel somente no último dia para a comprovação da assinatura dos contratos, ou seja, 21 de nove de 2018, que foi a data consignada pela agência. No outro giro, a Eletro-Sul apresentou como preliminar a alegação de que a decisão da diretoria de encaminhar o MME à recomendação de declaração de caducidade do contrato de concessão deveria ter ocorrido somente após a oportunizar que fossem apresentados novos parceiros para substituir a Xengai. Alega, para tanto, que a Anel tinha conhecimento da sua busca por novos parceiros comerciais para viabilizar o negócio. Essa assertiva, entretanto, parte de um pressuposto equivocado de que seria possível meramente substituir o controlador em plano de transferência já aprovado pela Anel e aqui cabe ressaltar a motivação deste relator solicitar a análise da Procuradoria da Anel quanto à dissociação do plano à empresa que assumiria a concessão. Em verdade, o plano de transferência foi aprovado pela diretoria da Anel conforme despacho 3577 de 24 de outubro de 2017. Estava inexoravelmente atrelado à transferência do controle para uma sociedade empresária específica, uma vez que a viabilidade da transferência é avaliada sob a perspectiva das condições específicas apresentadas para a implantação sob sua responsabilidade do empreendimento. A substituição daquele que recepcionaria o contrato exigiria necessariamente, portanto, que fosse percorrido todo um processo para aprovação de um plano de transferência que, por seu turno, estaria associado ao novo controlador. não efetivado o plano, ademais, inserir-se-ia na nova análise de viabilidade de troca de controle em lugar da adoção de processo de caducidade e seguido de relicitação da concessão de transmissão. Isto é o único entendimento possível face ao disposto do artigo 4ºC da Lei 9.074 de 1995, devendo, pois, previamente a análise de plano de transferência ser demonstrada a viabilidade da troca de controle e o benefício da transferência do controle para adequação do serviço prestado. Façamos a leitura do artigo 4ºC. O concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços e instalações de energia elétrica poderá apresentar plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga, conforme regulação da ANEL. Parágrafo 1º, o plano de transferência de controle societário deverá demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado. A aprovação do plano de transferência de controle societário pela ANEL suspenderá o processo de extinção da concessão. A transferência do controle societário dentro do prazo definido pela ANEL ensejará o arquivamento do processo de extinção. E aqui cabe ressaltar o parágrafo 1º, a questão do benefício dessa medida para adequação do serviço prestado. Não é simplesmente uma questão de um checklist, a gente ter todas as condições e simplesmente aprovar. A agência, ao analisar, através da SCT, afei toda uma análise da adequação da prestação do serviço com relação, não olhando de forma isolada, apenas para a concessionária e por objeto da concessão, mas sim olhando para o sistema elétrico brasileiro. Ademais, após tantos percalços demonstrados no processo, deve-se ter especial atenção para o recomendado no parecido à Procuradoria da ANEL de 18 de outubro de 2017, impondo-se que a análise do pedido de reconsideração da Eletro-Sul, na qual solicita-se nova anuência do plano de transferência para outros interessados, já que materiais e serviços de engenharia e intep, serviços técnicos de petróleo, seja submetida à evidente demonstração de vantagem e viabilidade da cessão do contrato da concessão e precisos litros. Feito esses breves esclarecimentos, destacamos do parecer. Um ponto primordial que precisa ser observado por este regulador diz respeito ao comando legal previsto no parágrafo 1º do artigo 4º, letra C, 4º C da Lei 9.074,95, que exige a efetiva demonstração da viabilidade da troca do controle e o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado. A exigência legal destacada acima revela que a aprovação do plano de transferência da ANEL exige a efetiva demonstração do seu benefício para o serviço público, em detrimento da aplicação da caducidade. Em outras palavras, a intervenção do legislador foi deixar claro que o afastamento da caducidade da ANEL somente poderá ocorrer caso fique demonstrado que a reorganização societária é a mais benéfica em comparação com a aplicação daquela penalidade. Desta maneira, com base no exposto, aguardar a apresentação de um novo plano de transferência, tal como solicita a Letro Sul em seu pedido de reconsideração, além de atentar contra o interesse público, é contra a urgência do assunto. Também contraria expressamente o disposto no artigo 4º C da 9.074, de 1995, uma vez que o legislador incluiu no texto a definição por parte da ANEL a análise da viabilidade da adoção do plano de transferência no lugar de decisão de caducidade. Neste ponto, destaca-se que a Letro Sul compreendeu que a eventual apresentação de um novo plano de transferência não comprometeria o cronograma para a realização da licitação dos empreendimentos nos leilões de transmissão de 004 de 2018, previsto para 20 de dezembro de 2018, cujo edital deveria ser publicado em 1º de novembro de 2018, como se demonstrará a seguir. Entretanto, essa afirmativa não se sustenta diante dos autos, eis que, mesmo após a aprovação do plano, foram consumidos mais de 300 dias para concluir as negociações, e, ainda assim, o resultado foi pela desistência por parte da Xangai. Reintere-se que o presente processo de extinção de concessão se iniciou em 29 de dezembro de 2016, com a emissão do relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato. Em 22 de maio de 2017, a Eletro-Sul conseguiu firmar termo de compromisso com a Xangai para a transferência do contrato de concessão como alternativa à caducidade. O plano de transferência da concessão para a Xangai somente foi apresentado na Anel em 20 de junho de 2017, sendo aprovado em 24 de outubro de 2017, com prazo para a finalização da transferência até 28 de abril de 2018. Todavia, vencido este prazo original, ainda foi preciso atender o pedido da Eletro-Sul e da Xangai e conceder uma extensão de mais quatro meses do prazo inicial para a efetivação do processo de transferência e em decorrência das dificuldades das tratativas comerciais entre as empresas. A documentação relativa à empresa constituída pela Xangai para recepcionar o contrato foi recebida em 28 de agosto de 2018, tendo a Anel anuído com a transferência em 18 de setembro de 2018. A efetivação da transferência com a assinatura do contrato foi marcada para ocorrer em 21 de setembro de 2018. No entanto, nesta data apenas foi formalizada a desistência da transferência da concessão para a Xangai. Em suma, frise-se que, mesmo tendo sido concedido mais de um ano para a realização das negociações entre a Eletro-Sul e a Xangai, ao final do processo ainda restou frustrada a expectativa de solução alternativa à extinção da outorga. Portanto, há de se concordar com o entendimento da SCT de que, diante do não cumprimento de todos os prazos para a efetivação da transferência e ainda considerando o resguardo do interesse público, não resta alternativa à Anel se não dar prosseguimento ao processo de extinção da concessão para possibilitar a licitação desses empreendimentos no próximo leilão de transmissão. Neste contexto, considerando o próprio histórico das tratativas realizadas pela Eletro-Sul para viabilizar o plano de transferência aprovado e a complexidade das negociações empresariais para equacionar a implantação de empreendimentos deste porte, verifica-se que o tempo necessário à análise e aprovação de um novo plano, bem como o tempo necessário à execução dos procedimentos de alienação da concessão, são incompatíveis com os prazos legais exigidos para a licitação dos empreendimentos no próximo leilão de transmissão, cujo edital com a lista dos lotes a serem listados deverá ser publicado até 1º de novembro de 2018. Nesse cenário, sob a determinação do artigo 4ºC da Lei nº 9.074, é necessário escolher de forma excludente entre recontratar o empreendimento no leilão de transmissão previsto para acontecer em 22 de dezembro de 2018 ou reiniciar as tratativas para a transferência da concessão, tal como requer o recorrente, optando pela alternativa que conduza a muitos danos já causados ao setor elétrico nacional em razão da não implantação do serviço otorgado do Eletro-Sul. Assim, independente da questão acerca da viabilidade de um eventual novo plano de transferência, deve-se analisar se os benefícios esperados neste cenário de elevada incerteza que dependem de negociações e aprovações empresariais poderiam ser superiores aos benefícios da realização da licitação destes empreendimentos no próximo leilão de transmissão. Nesta análise, impõe-se que a solução a ser adotada deve ser aquela que apresente maior factibilidade para a implantação dos empreendimentos no menor prazo possível, com vistas à redução dos danos já causados pelos atrasos para o melhor atendimento ao interesse público. Novamente, recorrendo-se ao histórico das negociações da Eletro-Sul com a Xangai, verificamos que, no cenário mais otimista, o novo plano de transferência levaria no mínimo seis meses para ser efetivado. Somados a esse período, um prazo de construção igual ao apresentado pelo Eletro-Sul quando da apresentação do plano de transferência do empreendimento a Xangai, que foi de 48 meses, alcançar-se-ia prazo efetivamente para a entrada em operação comercial na melhor das hipóteses de aproximadamente 54 meses. Há de ser somado a isso tudo o grau de incerteza bastante elevado dado o histórico do processo. No cenário de relicitação dos empreendimentos, o prazo para a construção estabelecidos nos termos da minuta do edital proposto pela NEL em 60 meses. No plano aprovado estão mantidas apenas as condições de incentivos originais do contrato de concessão 001-2015. Portanto, no plano aprovado havia limitação de incentivo para antecipação entre 36 e 48 meses da assinatura do aditivo contratual. No entanto, os benefícios econômicos e financeiros resultantes do incentivo regulatório, que possibilita a antecipação do fluxo de caixa em razão da antecipação da entrada em operação comercial do empreendimento, constitui um incentivo à implantação dos empreendimentos por um novo concessionário no menor prazo possível. No cenário de nova licitação dos empreendimentos, há incentivos contratuais para qualquer antecipação. Ademais, todas as condições favoráveis à antecipação, que são licenças emitidas, aprovação de projetos, declarações de utilidades públicas e outras, podem ser utilizadas tanto na hipótese de transferência de controle quanto na nova licitação dos empreendimentos. Não por outra razão, inclusive, conforme informado pela SCT, nos autos, dada a essencialidade do empreendimento e os grandes atrasos, avalia-se a possibilidade de reduzir o prazo de implantação do objeto a ser licitado de 60 para 48 meses, prazo equivalente ao hora aprovado no plano de transferência a Xangai. Ainda, considerando que os novos concessionários podem negociar as licenças já emitidas ou mesmo obtê-las de forma mais expedita perante aos órgãos ambientais, entende-se que é bastante factível considerar que o prazo efetivo para a implantação desses empreendimentos poderia ser reduzido em até um ano, o que caracteriza a evidente vantagem na escolha desta alternativa. Portanto, diante dos riscos associados das alternativas de apresentação de um novo plano de transferência e nova licitação dos empreendimentos no próximo leilão de transmissão, entende-se que esta última alternativa tem maior facilidade de resultar na implantação do empreendimento no menor prazo possível, minimizando-se os efeitos negativos já imputados ao sistema elétrico. De todo exposto, voto por não acolher o pedido de reconsideração interposto pelo Eletro-Sul, mantendo-se a aplicação das penalidades de caducidade no contrato de concessão 001 de 2015, ANEL, nos termos do artigo 38 da 8.987, 13 de fevereiro de 1995, conforme deliberado no despacho 21, 2.194, de 25 de setembro de 2018, considerando os descumprimentos dos prazos estabelecidos nos despachos 3.577 de 2017, 30 de abril de 2018, e número 1.461 de 2018, de 28 de agosto de 2018, para efetivação da transferência dos contratos de concessão 01 de 2015, ANEL, para a SPE criada pela Xangai Elétrica. A importância estratégica do empreendimento objeto do contrato de concessão para o Estado do Rio Grande do Sul e para o sistema interligado nacional. A não impugnação da Resolução Autorizativa nº 7.303, de 2018, que anuiu com o plano de transferência e determinou o encaminhamento de recomendação de caducidade do contrato de concessão 001, após os prazos estipulados. Após os prazos estipulados, prejudicou irreparavelmente os pedidos recursosais. A análise de viabilidade do plano de transferência é indissociável da análise da documentação do pretenso sucessor na concessão, não sendo admissível considerar que eventual plano aprovado possa ser assumido por terceiro em caso de desistência da primeira interessada, hora analisada, requerendo-se nessa hipótese uma nova análise técnica. O despacho 2.914, de 2018, hora recorrido, constatou a desobediência aos prazos e determinou, cumprindo a resolução autorizativa nº 7.303, de 2018, o encaminhamento do processo de extinção por caducidade, não tendo o Eletro-Sul apresentado elementos que caracterizem a constatação do descumprimento de seus termos. A ANEL deve, conforme o artigo 4ºC da Lei nº 9.074, de 1995, verificar se, no caso concreto, existe evidente vantagem à adoção de plano de transferência ao invés da condução de processo de caducidade, de tal forma que, no presente caso, a decisão pela continuidade da caducidade é que nos apresenta a melhor possibilidade de implantação dos empreendimentos e, no menor prazo possível, possibilitando a redução dos danos já causados em decorrência dos atrasos. Nesse contexto, passo ao dispositivo diante do exposto e, considerando o que consta nos autos do processo 48.500.5987.2016-10, voto por não acolher o pedido de reconsideração interposto por EletroSul Centrais Elétricas S.A., mantendo o despacho 2.194, de 25 de setembro de 2018, na qual a diretoria colegiada da ANEL decidiu encaminhar o Ministério de Minas e Energia a proposta de declaração de caducidade do contrato de concessão número 001 de 2015, ANEL, em sua integralidade. É o voto. Em discussão. Bom dia. Queria parabenizar o diretor Efraim pelo voto supercompleto. Entendo que abordou todos os pontos relevantes. Eu só queria chamar atenção para um ponto. Foi a atuação da ANEL, da superintendência, da diretoria, durante todo o processo de transferência do controle. O processo que se iniciou em junho do ano passado, com a apresentação do plano, foi aprovado quatro meses depois e cerca de um ano depois tivemos o processo de transferência frustrado. E a ANEL, quando definiu o prazo de 28 de abril, ainda estendeu o prazo por mais quatro meses. Nesses quatro meses é que essa transferência foi frustrada. A ANEL sempre mostrou dirigente durante a transferência do controle, mas chega um ponto em que não resta alternativa, senão dar prosseguimento a esse processo. na minha visão, já demonstrando concordância com o voto do diretor Efraim. Principalmente, tendo em vista a eminente realização do leilão, que é conduzido pela relatoria do diretor Sandoval, com prazo de realização de 20 de dezembro. Aí temos até o ponto aqui do item 66, que o diretor Efraim coloca, que é necessário posicionarmos de forma excludente entre recontratar o empreendimento no leilão ou reiniciar as tratativas para a transferência da concessão, que ensejaria uma nova apresentação de um plano de controle, uma nova análise e sem a certeza de que teríamos sucesso dessa vez novamente. E eu entendo que, dada a importância da entrada e operação dessas obras para o escoamento de geração de energia e o atendimento da carga, acho que não nos resta outra alternativa que não caminharmos pela aprovação, pelo encaminhamento ao Ministério da extinção do contrato de concessão. bem, eu também gostaria de, a exemplo do diretor Limpe, parabenizar o diretor Efraim, que nesses últimos dias esteve bastante envolvido com esse assunto. Essa foi, de fato, eu já tenho uma história um pouco maior juntamente com o diretor André, que estávamos aqui na casa em posições diferentes, mas acompanhando o desenrolar de toda essa história. e, de fato, houve desde o início pela área de fiscalização, pela área de concessão e por essa diretoria, de fato, o esforço muito grande para tentar construir a solução. Isso aí, se adentrar nos autos do processo e do exaustivo relato do diretor Efraim, isso fica comprovadamente destacado. Ou seja, esse, houve de fato um grande envolvimento da EletroSul, claro, ela estava no polo ativo de todo esse assunto, mas a agência também atuou de forma muito diligente, muito proativa, foram várias concessões de prazos, várias reuniões aqui realizadas com a diretoria da EletroSul, com o próprio Ministério também, esse assunto foi discutido também no âmbito do Ministério. Então, nós buscamos incessantemente a todo momento uma solução. Infelizmente, ela não pôde ocorrer por uma questão empresarial, que não há nenhum contorno regulatório aqui que possa ser imputada aqui uma responsabilidade do tipo e a regra é muito estrita, houve incompreensão por parte do regulador, eu acho que isso ficou bastante caracterizado. E o que se detém agora é uma análise realmente temporal do assunto. temos que tomar essa decisão e, por quê? No outro lado, nós temos todo um Estado da Federação, um Estado pujante, um Estado que tem uma economia realmente bastante dinâmica, que prescindirá, sem dúvida alguma, dessas instalações, caso elas não sejam licitadas e estejam no momento disponíveis para que a economia se desenvolva. E um ponto importante, já me antecipando, doutor Efraim, a respeito do leilão, os autos do processo estão em uma instrução paralela no Tribunal de Contas da União, conforme o nosso cronograma, estarão aptos a serem incluídos na nossa instrução para a deliberação no dia 30, na próxima reunião pública, mas, já antecipando, esse lote, que hoje corresponde a algo em torno de 4,1 bilhões de reais, dependente deste lote, há também um outro lote de 1,2 bilhões, ou seja, a decisão que tomássemos aqui, nós iríamos necessariamente retirar do próximo leilão algo em torno de mais de 30% do leilão. E esse lote, em especial, o lote que nós estamos discutindo aqui, ele foi dividido em quatro lotes, exatamente para, caso houvesse, caso haja algum problema em um novo contratado, nós não teremos o mesmo prejuízo do hora verificado. E um outro ponto que também está em apreciação é, de fato, a antecipação de 60 para 48 meses, mas ainda aguardo a avaliação do TCU e ainda vou avaliar essa possibilidade tecnicamente para ser colocado para a deliberação e análise dos senhores diretores. Então, também, parabenizo o diretor Efraim, já antecipando também a minha concordância com o encaminhamento. Senhoras e senhores diretores, também cumprimento e destaco o esforço e a dedicação do relator da matéria nos últimos dias. O doutor Efraim apresentou um relato exaustivo dos fatos e que eu entendo muito oportuno para a situação e me associo às colocações do diretor Rodrigo Limpe e do diretor Sandoval no seguinte sentido, demonstrar que, a agência foi extremamente tolerante nesse processo. a Anel atuou como um parceiro para buscar uma solução e tendo em vista, claro, sempre o interesse público. Essa linha de transmissão, essas instalações do sublote A1, A2, A3 e A4 do leilão que realizamos em 2014, o leilão de transmissão número 4, ela se reveste de grande importância para o Estado do Rio Grande do Sul com dois objetivos principais. Primeiro, aumentar a confiabilidade de atendimento à região metropolitana de Porto Alegre e, segundo, permitir o escoamento de geração, sobretudo geração renovável em uma parte do Estado e geração térmica já existente também. Então, a obra, ela é fundamental. O leilão foi realizado, que só repeti um pouco o relato do diretor Efraim, o leilão foi realizado em novembro de 2014. A Eletro Sul se logrou vencedora e a pungência da obra é tão grande que ela passa por 60 municípios no Estado do Rio Grande do Sul e tem investimento valorado superiores a 4 bilhões de reais. E a agência, por meio da sua prática de fazer o acompanhamento da concessão, por meio da gestão dos contratos de concessões, então, vem acompanhando esse contrato desde março de 2014 de sua assinatura. E o alerta acendeu aqui para a gente em dezembro de 2016, quando emitimos, conforme o relato do diretor Efraim, o relatório de falhas e transgressões num primeiro momento. E teve a edição da Lei 13.360 que permitiu que uma vez instaurado o processo de transgressão, houvesse a transferência do controle. E aqui eu ressalto, até pelo fato de ter acompanhado essa questão pessoalmente, passou sob minha relatoria alguns itens dessa matéria, algumas deliberações sobre dessa matéria, o esforço da companhia da EletroSul e agora, mais recentemente, do seu presidente que nos proporcionou a sustentação oral, o doutor Gilberto. Um esforço, eu diria, mais que institucional, quase que pessoal. O doutor Gilberto ia para a China como a gente vai daqui para São Paulo e um desgaste grande, 24 horas de viagem, fuso horário, buscando uma solução. E apontar a tolerância da agência. houve o plano apresentado pela Xangai. Esse plano foi analisado pela agência. Logo, solicitaram mais 120 dias para equacionar questões financeiras. A agência, mais uma vez, tolerante, concedeu os 120 dias. Agora, nós temos também que ponderar com o interesse público. Essa obra de grande importância para o Estado era para entrar em operação em março de 2018. Então, a gente não consegue ficar protelando a de eterna essa solução. Apesar de a gente reconhecer todo o empenho dos gestores da EletroSul e todo o empenho institucional da EletroSul, infelizmente, por questões outras, não logrou êxito essa tramitação com a Xangai. A Xangai chegou a apresentar o plano, chegou a apresentar toda a documentação necessária para a transferência, que exigiu análise da agência, qualificação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, e no dia de assinar o novo contrato, promovendo, formalizando a transferência por questões outras, a Xangai desistiu de assumir essa responsabilidade. decorrência disso é a situação que nós encontramos com o atual concessionário, que, na nossa convicção, não possui a liberdade de simplesmente passar aquele plano para uma nova empresa com essa tratativa que se apresenta com a JAAC, e a gente já seguir para a assinatura do contrato de concessão, ou seja, o regulamento da agência, ele é muito sólido robusto e não tem essa flexibilidade. E nós também não temos mais tempo para continuar dedicando a esse processo, tendo em vista que temos um leilão a ser realizado no dia 20 de dezembro. Era uma condição que foi colocada desde o início, nós perdemos a oportunidade de ter licitado esse lote em outros leilões, até considerando o fato de que, se a transação com a JAAC desse certo, ela alcançaria o interesse público pelo fato de disponibilizar essas instalações no menor prazo possível, tínhamos essa expectativa e isso poderia ter sido incluso em leilões anteriores, não foi o que apostávamos nessa proposta. E como já ressaltei bem, por questões outras, ficou muito caracterizado o esforço da EletroSul, o esforço da gestão do Dr. Gilberto, e enfatizo a tolerância da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas agora não nos resta outra alternativa, o processo já foi julgado, já recomendou-se a Caducidade ao Ministério de Minas e Energia e com essa análise do recurso muito bem aprofundada, eu diria, pelo diretor, relator, Dr. Efraim, não temos instrumentos para reverter a decisão da Caducidade. Pelo contrário, é um investimento de 4 bilhões de reais e a gente não vê primeiro tem a questão da solidez da proposta que a EletroSul encaminha e depois temos também a questão regulatória, conforme muito bem pontuado pelos senhores diretores e também pelo nosso procurador, o Dr. Eduardo Ramalho, a EletroSul não pode simplesmente passar para já que assumiu o plano que foi feito pela Xangai, como se aproveitasse aquele plano e se seguisse o processo administrativo, não, vai exigir toda uma análise de novo, o plano tem que ser apresentado, tem que ser analisado e, de acordo com as regras postas, não existe mais essa faculdade para que a EletroSul exerça. Só lembrando aqui o relato dos fatos, nós tivemos em maio de 2017 uma celebração do termo de compromisso com a Xangai e, em junho, o plano de transferência. Então, caso o regulamento nos facultasse aceitar um novo entrante, nós estaríamos voltando a junho de 2017 e começar toda essa tratativa novamente. Então, também, acho que foi muito bem pontuado pelo relator, pela equipe técnica da ANEL que atuou nesse processo, as superintendências envolvidas, a de concessão e de transmissão, a de fiscalização. De novo, reforço que nós tivemos toda a tolerância para que lograsse êxito esse encaminhamento, tanto das nossas unidades organizacionais, tanto da relatoria. e esse desfecho infelizmente não agrada a ninguém, mas o interesse público é o nosso norte principal. Sobre as considerações do doutor Gilberto, eu gostaria só de pontuar algo, que é o seguinte, a preocupação que, em se avançando com a quadricidade, como consequência, vamos instaurar o processo para avaliar as penalidades. Esse processo, ele vai seguir seu rito próprio, vai observar a ampla defesa e o contraditório, vamos avaliar toda a conduta da empresa nesse processo. Agora, a questão dos investimentos que já foram feitos, das licenças ambientais de próprios já adquiridos para a execução das obras, eu não sei se a gente poderia colocar em avançando com o edital de 20 de dezembro, algum dispositivo no edital que o vencerá deveria, caso esse trabalho ajude, entrar em negociação com a EletroSul já para dar celeridade também, já recepcionar essas linhas de transmissão e ressarcir o que foi gasto pela EletroSul para obter esses licenciamentos ambientais, todo o estudo feito. Não sei se a gente já, se não me falha a memória, a gente já atuou assim em outros editais, não sei se os senhores se recordam disso. Ontem nós tivemos uma reunião técnica com a SCT e conversamos apenas no plano hipotético, não nos aprofundamos sobre essa possibilidade, mas a gente acredita que há um incentivo intrínseco a isso. que há um incentivo intrínseco, há um ativo que a EletroSul possui e que eventualmente poderá, obviamente, os novos concessionários que venceram a licitação vão ter o interesse de antecipar. Então, a gente acredita que há um incentivo intrínseco, mas eu vou avaliar a possibilidade, doutor André, e retomo essa discussão no dia 30, que é quando nós iremos aprovar o edital. A título de sugestão, e aí, indo na linha, tanto na linha que o doutor André coloca quanto o doutor Sandoval, sugiro a gente abrir um item no dispositivo de voto, considerando que no corpo a gente já menciona isso, no sentido de que a SCT analisará a possibilidade, determinar que a SCT analise a possibilidade de que seja incluso no edital o reconhecimento dos custos por parte da EletroSul, no sentido de serem indenizados por um possível ganhador do leilão. Isso não estaria automaticamente, essa análise, ela estaria sendo encaminhada por diretor relator e que isso seria colocado na próxima, quando o diretor relator trouxer o edital do leilão. Seria uma sugestão apenas de constar no voto que a gente estaria, não nos causa muita alegria, não nos traz nenhum tipo de alegria, doutor Gilberto, a gente hoje está julgando uma recomendação de caducidade, tendo em vista o que advém do processo de caducidade com a empresa pública. A gente está falando em 150, 160 milhões investidos, a gente está falando em uma penalidade na ordem de 400 milhões, já tendo assegurado 160 milhões pelo fiel cumprimento, então não é motivo de alegria de a gente estar tomando uma decisão dessa. Só que aqui paira o interesse público, o interesse público no qual o regulador tem a necessidade de decidir para a gente poder atender o fim público, que esse é o nosso objetivo. por essa razão, doutor André, eu acho que, se os colegas concordarem, a gente coloca no dispositivo de voto, isso não abstém a questão de todas as penalidades advindas do processo de caducidade, que isso é algo que a gente vai avaliar a conduta, agora, e é o que eu volto a falar, num processo que a gente está falando, num cenário de aproximadamente 160 milhões investidos, numa penalidade na ordem de 400 milhões e, na consequência ainda da questão tarifária e da questão de não ter a concessão para Itaí e Nedônio pelos próximos anos para o setor elétrico, é que eu digo da importância dos gestores com relação a essas observações e das consequências de assumirem posições contratuais perante o setor elétrico, que poderão dificultar e muito, é o que eu falo, eu não consegui observar, e isso foi constado, os acionistas foram informados, está constando, a SFE encaminhou para os acionistas para eles terem consciência do impacto que isso vai ter. Então, eu acho que é uma forma, doutor André, essa sua sugestão de a gente tentar minimizar um pouco aí a agência sendo diligente onde talvez o controlador deveria ser. Bom, eu acho que posso só complementar sobre essa sugestão do diretor Efraim, que antecipo que não tem o óbvio, acho que essa avaliação tem que ser feita naturalmente, acho que já está sendo feita até nas reuniões que o diretor Sandoval está conduzindo com a superintendência, mas eu acredito que independente de ter ou não essa expressão, esse dispositivo expresso no edital, essa negociação, essa conversa entre o vencedor com o Eletro Sul, ela ocorre, ela vai ocorrer naturalmente, independente de ter no edital ou não. Naturalmente, quem ganhar vai ter interesse em buscar o Eletro Sul até para saber o que foi feito, quais os caminhos. Eu não imagino que quem ganhar vai partir do zero sem obter nenhum conversa com o Eletro Sul, mas, de forma alguma, tem o óbvio a colocar o dispositivo, até porque é avaliar, isso aí naturalmente tem que ser feito. Eu apenas gostaria de, caso nós concordemos nesse sentido, é que cada novo concessionário pode adotar, ele é livre para adotar a sua estratégia de implantação. Ele pode, obviamente, no momento que vencer a licitação, ele optar por conversar com o Eletro Sul, verificar os custos eventuais e as vantagens competitivas para, vamos dizer assim, adquirir, tomar para si aqueles estudos já feitos ou avaliar, falar, não, isso não interessa a minha estratégia, eu não vou adotar esse caminho, vou escolher outro caminho. Então, caso nós partamos para esse encaminhamento, eu queria deixar apenas que ele é uma liberalidade dos novos concessionários, não seria algo impositivo. É, doutor Sandoval, a colocação ela seria nesse exato momento como consta nos leilões, sim, mas uma vez a gente tendo a análise por parte da SCT e vinculando ao edital, aí a regra ela é impositiva. Se nós entendermos e colocarmos no edital o reconhecimento dos custos, ela passa a ser impositiva. E aí nós temos uma grande justificativa para isso, nós temos uma justificativa sobre o ponto de vista de interesse público e de que nossa decisão hoje aqui ela está caminhando pelo que é mais benéfico para o setor elétrico brasileiro sobre o ponto de vista da velocidade, sobre o ponto de vista de colocar essas instalações e operações o mais rápido possível, tendo em vista a questão do setor elétrico gaúcho. Então, o ponto de vista sobre o argumento de fundamentar a decisão de pôr no leilão é que uma vez a gente colocando esse dispositivo, nós já vamos poder aí efetivamente trabalhar num prazo menor de implantação dessas obras, tirando do cronograma da SCT todo o prazo de LI, todo o prazo de fundiária, todas essas questões colocadas. Óbvio que essa análise de imposição na questão do edital, isso ainda seria analisado pela SCT. Aí o dispositivo que a gente colocaria seria de analisar. Se a SCT e se as nossas áreas técnicas concluírem que há como mensurar e reconhecer esse custo e colocar no edital, aí nós decidiríamos se entra ou não entra no edital como cláusula de reconhecimento. Isso, esse dispositivo seria no sentido de analisar, acho que essa análise tem que ser feita, de forma alguma, acho que temos que decidir agora sobre esse ponto ou não. Temos parte da análise, mas aí vamos decidir quando da aprovação do edital. Bom, senhores, então acho que fica caracterizado a proposta do diretor Efraim colocar um texto em seu dispositivo de voto na linha de analisar. E eu acho que é válido e de fato sobre a condução do diretor relator do leilão diretor Sandoval fica o gesto da agência de fato em analisar. Vamos avaliar até com a nossa procuradoria se não existe impedimento jurídico para tanto. Se não me falha a memória já fizemos algo semelhante em editais de leilão de geração porque é justo, ou seja, nós já temos quase 90% das licenças ambientais já obtidas as LIs prontas para iniciar. A Eletro Sul teve um esforço nesse sentido e a gente tem que avaliar o custo adequado disso e se tiver meios de a gente estimular via edital que ocorra essa conversa e que se aproveite essas licenças até objetivando o interesse público a Eletro Sul é uma empresa pública e nós temos também pressa para obter essa obra ou seja, nós já estamos partimos do empreendedor que já pode chegar e amanhã começar a construir porque as LIs já estão exaradas. Então vale esse esforço da agência e só pontuando que o leilão vai ser realizado no dia 20 de dezembro e que com esse ato de hoje ainda no dia de hoje até o final da tarde a gente está encaminhando a recomendação formal para o Ministério e que o Ministério precisa fazer sua análise e precisa avançar se assim entender com a caducidade para então esses lotes estarem constantes do leilão. Então nós agora aguardamos a avaliação do Ministério de Minas e Energia para que esses lotes sejam inclusos no leilão. É nosso intento incluí-los até por tudo que já pontuamos e as tratativas da agência com o TCU já estão todas feitas. Então agora precisamos para efetivamente esses lotes constários e do edital da manifestação do Ministério sobre a caducidade. Bom, senhores, em votação voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica por unanimidade decidiu não acolher o pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas mantendo o despacho 2.194 de 25 de setembro de 2018 no qual a diretoria colegiada da ANEL decidiu encaminhar ao Ministério a proposta a proposta de declaração de caducidade do contrato de concessão número 1 2015 ANEL em sua integralidade e também a diretoria determina que a SCT depois o relator precisa o texto mas que avalia a possibilidade de incluir no edital algum dispositivo no corpo do edital que permita o novo vencedor da licitação aproveitar todo o trabalho que já foi feito no que diz respeito a estudos ambientais e aquisição de terra que a Eletro-Sul já andou fazendo para que viabilize a execução da obra só para se ater ao formalismo que a SCT avalie a recomendação para a inclusão no edital ao diretor-relator perfeito bem bem aprimorado do Sandoval que a SCT avalie esse aprimoramento encaminhado pelo relator próximo item item 18 da pauta que estava no bloco e foi retirada a pedido processo número 48.500.000.52.40 2018 traço 23 assunto pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru SPSA com vistas a suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva SER número 430 2016 e da portaria número 198 2017 emitida pelo Ministério de Minas e Energia MME em razão da impossibilidade de início das obras de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Estivadinho diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que tem pedido de sustentação oral só um minutinho senhores que eu estou aumentando a letra aqui processo 48.500 52440 de 2018 barra 23 PCH Jauru SPSA A portaria 187 de 17 de maio 2017 emitida pelo Ministério de Minas e Energia MME autoriza a PCH Jauru S.A. a estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico da pequena central hidrelétrica PCH Estivadinho 3 no Rio Jauru município de reserva do Cabassal Mato Grosso para comercializar a energia elétrica produzida Em 3 de outubro de 2018 a PCH Jauru SPSA protocolou a carta sem número de 26 de setembro de 18 apresentando requerimento administrativo com pedida de medida cautelar para anel suspender as obrigações decorrente do contrato de energia de reserva e da portaria 198 de 2017 em razão da impossibilidade de início das obras de implantação da PCH Estivadinho 3 bem como proceder à exclusão da responsabilidade da requerente pelo atraso Em 8 de outubro de 2018 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria chamo para sustentação oral o representante da PCH Jauru o senhor Rodrigo Quintana Fernandes procurador e informo que o senhor tem 10 minutos para fazer a sua explanação Bom dia senhores diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica bom dia senhor procurador-geral secretário mais servidores da casa e plateia aqui presente Bom como o voto já estava publicado no bloco da pauta vou meter exclusivamente ao item que faz que motiva a nossa sustentação oral de tentar inicialmente reverter o entendimento do diretor relator com relação à presença do requisito do perigo da demora para a concessão da medida cautelar que nós estamos solicitando e por conseguinte dos demais diretores a PCH Jauru ela comercializou energia no leilão de energia de reserva de 2016 e a partir de então ela já possuía a licença ambiental prévia enfrentou vários obstáculos no licenciamento ambiental e o voto do diretor do diretor relator já acolhe a verossimilhança das alegações que apresentamos no caso com os documentos que foram anexados só houve a negativa da concessão aliás o voto está pela negativa da concessão da medida cautelar porque o diretor relator não identificou o risco em adotar decisão tardia que acarrete o dano grave ou de difícil reparação a requerente uma vez que o contrato estabelece o suprimento de energia apenas em 1º de março de 2020 bom senhores diretores o que acontece é que dado o atraso que já se verifica dados as intercorrências que já aconteceram no licenciamento ambiental essa energia que está prevista para ser iniciado o suprimento em 1º de março de 2020 nós já temos a certeza de que ela não será possível iniciar o suprimento nessa data dado que o atraso que nós estamos estimando na entrega de energia já está avaliado em um ano a previsão a previsão é de que a licença de instalação seja obtida em meados do primeiro semestre do ano que vem e aí então possibilitará o início das obras da PCH Estivadinho 3 portanto nós entendemos que já há uma providência a ser acautelada dado que a agência fixou recentemente alguns precedentes semelhantes mas que já estava com a data de afogamento de alguns contratos como foi o caso da PCH Morro Grande que foi um caso que é da diretoria do diretor Sandoval ele concedeu uma medida cautelar e os casos recentes também do diretor Tiago da PCH linha parecida eram casos que o contrato já estava na data de entrega de energia houveram problemas ambientais dados semelhantes ao da PCH Estivadinho 3 e os diretores houveram por bem em conceder as medidas para acautelar a situação a diferença só é que a data de entrega já estava na iminência ou já tinha até ultrapassado e a Estivadinho 3 tem uma data que está a 17 daqui a 17 meses mas que hoje nós já temos certeza de que essa data não será possível o cumprimento além além da situação de impossibilidade de entrega dessa energia no dia 1º de março de 2020 nós temos que pelo contrato que foi celebrado de energia de reserva a cláusula dele a cláusula 12 que trata da resolução ela estabelece o seguinte texto item 12.1 não obstante o caráter irrevogável e retratável do contrato este será resolvido pela ANEL na ocorrência de quaisquer as seguintes hipóteses e o item 3 coloca atraso superior a 120 dias em qualquer um dos marcos de implantação da usina constante do ato autorizativo quer dizer hoje nós já temos presente essa situação de atraso superior a 120 dias dos marcos estabelecidos na portaria de outorga da portaria MMEA de outorga 187 dando então já trazendo para a presença do dano de difícil reparação inclusive irreparável que acarretaria na resolução desse contrato de energia de reserva sem falar senhores diretores na necessidade de acautelamento para a viabilidade da usina dado que as instituições por exemplo as instituições financeiras elas na conclusão dos contratos de financiamento elas já enxergam a existência de marcos descumpridos por conta dessas intercorrências no licenciamento ambiental e a impossibilidade de início da implantação da usina e isso dificulta e impede até o acesso aos créditos necessários para a implantação da usina e como essa usina já estava prevista para iniciar ela já tem os maquinários dela já estão todos contratados as turbinas e geradores com fluxo de caixa já bastante avançado então a situação só vai se agravando cada dia mais então com base nessas argumentações e principalmente nesse fato de que o próprio contrato tem a penalidade de rescisão contratual por um atraso que hoje já se verifica é que nós pedimos com todo o respeito ao diretor relator pela modificação do entendimento e de que haja um grave risco presente na execução e no cumprimento do contrato de energia de reserva que foi celebrado pela requerente de modo a deferir o pleito cautelar para suspender as obrigações desse contrato e posso deixar a mensagem clara do empreendedor que ele está buscando de todas as formas a sua licença de instalação e logo que é expedida que a previsão é no primeiro semestre do ano que vem de início da implantação e ajustamento desse cronograma de suprimento dessa energia de reserva muito obrigado pela atenção dos senhores procuradoria bom isso aqui de um requerimento administrativo com pedido de medida cautelar e o que está em análise é exclusivamente a questão do pedido de medida cautelar como bem destacado no voto que já está disponibilizado a procuradoria emitiu esse parecer 756 de 2011 que esclareceu que são os mesmos requisitos que estão presentes no código de processo civil para deferir a medida cautelar ver a semelhança das alegações e o perigo da demora sobre aqui o que foi destacado da tribuna que eu gostaria de pontuar com um contraponto é assim a medida cautelar ela tem que ser uma medida que favoreça ela é uma medida instrumental ela tem que favorecer na verdade garantir a instrumentalidade do processo então na verdade o principal que é o mérito ele é resguardado pela concessão de uma cautelar então assim ela tem que ser uma medida necessária e como está destacado aqui no voto e aparentemente eu não vejo das alegações data venda uma mudança do que está destacado no fundamento é que essa essa medida talvez não fosse necessária no momento porque talvez se pode aguardar o mérito até o início do suprimento você poderia aguardar a resolução de mérito e não ter uma banalização da medida cautelar mas de qualquer forma a procuradoria também não emitiu um parecer eu só estou colocando assim para a reflexão aqui dos diretores agradecer a sustentação do doutor Rodrigo já com com a maestria colocou as condições aqui da PCH Jauru mas também na linha do procurador a gente estava lendo algo sobre os requisitos da concessão e aí me permitam aqui fazer uma uma ilação que o mestre Teodoro coloca com relação a essas medidas acoteladoras ele coloca doutor Rodrigo que o juízo ele funciona como artesão e que ele tem ele tem a única missão de preservar todos os itens para que no final ele consiga executar a pintura que uma analogia muito clara é manter as condições para que a obra no final ela esteja pronta né então nesse momento aqui a gente vai estar analisando tão somente a cautelar né só pesando todo o processo a gente observa que há um há um há elementos muito fortes no sentido de que verdadeiramente ocorreu alguma coisa muito diferente no processo de licenciamento por isso a gente acatou a questão da verossimilhança foi trazido aos autos muita documentação uma farta documentação mostrando a questão dos impedimentos com relação às licenças mas nesse momento nós estaremos analisando tão somente a medida cautelar e se os requisitos estão sendo cumpridos e se qualquer decisão da agência em sentido contrário prejudicaria a obra ao final a portaria número 187 de 17 de maio de 2017 emitida pelo MME autoriza a PCH Jauru SA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico da pequena central hidrelétrica Estivadinho 3 no Rio Jauru município de reserva do Cabassal Mato Grosso para comercializar a energia produzida em desculpa eu estou repetindo eu vou passar direto para a fundamentação a PCH Jauru SA foi vencedora do leilão de energia de reserva 3 de 2016 comprometendo-se a fornecer energia por meio da PCH Estivadinho 3 a partir de 1º de março de 2020 conforme contrato de energia de reserva CER 430 de 2016 o cronograma consignado na autorização estabelece que a empresa deve obter a licença ambiental de instalação até 1º de julho de 2017 iniciar a implantação do canteiro de obras até 1º de dezembro de 2017 iniciar as obras civis das estruturas até 31 de março de 2018 iniciar a contagem da casa a concretagem da casa de força até 1º de outubro de 2018 além de cumprir outros marcos supervenientes no pedido de cautelar a autorizada alegou que não logrou êxito na obtenção da licença ambiental da instalação no prazo estabelecido da portaria MMS 198 de 2017 por motivos não imputáveis ao empreendedor impedido dessa forma o início das obras de implantação da PCH Estivadinho 3 A PCH Jauru SA exibiu vários documentos anexos ao requerimento para comprovar os fatos Os fatos relatados acima e fartamente comprovados por documentação revelam absoluta ausência de responsabilidade da autorizada pelo não emissão da licença ambiental de instalação Isto porque ao postular a renovação da licença ambiental prévia foi ilegalmente surpreendida com a exigência de estudos adicionais e a rima e mesmo com reconhecimento judicial do direito líquido e certo a renovação da licença ambiental é adotada postura conciliatória para a elaboração do EIA-RIMA acabou sofrendo forte penalização através do cancelamento da LP 3084-11 de 2017 bem assim como o indeferimento do EIA-RIMA motivo por fortes fatores externos ao processo de licenciamento nessas circunstâncias a empresa pediu a ANEL para deferir com urgência a suspensão de todas as obrigações decorrente do contrato CER 430-2016 e da portaria MME 198-17 em razão da impossibilidade de dar início às obras de implantação da PCH Estivadinho 3 e por conseguinte da cumprimento às demais obrigações até a emissão da licença ambiental de instalação pelo órgão ambiental competente subsidiariamente diariamente aplicáveis às disposições do Código do Processo Civil respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo os requisitos os requisitos para deferir medida cautelar eram ver a semelhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação autorizada descrever os fatos ocorridos fundamentando-os com documentos anexados ao pedido pelo exposto julga-se que há ver a semelhança das alegações diante de tantas intercorrências alheias à responsabilidade da empresa que aparentemente tardaram o processo de obtenção das licenças prévias e a instalação dos órgãos ambientais observa-se no entanto que não se identifica o risco em adotar decisão tardia que acarrete dano grave e de difícil reparação a requerente pois o contrato de energia de reserva CER 430 de 2016 estabelece o início do suprimento de energia apenas em 1º de março de 2020 cláusula terceira citamos da vigência do contrato e do período de suprimento independente do prazo final da autorização do vendedor o período de suprimento será de 30 anos vigorará no prazo previsto nessa subcláusula e observado o disposto na subcláusula 3.3 terá início a 0 hora do dia 1º de março de 2020 e término às 24 horas do dia 28 de fevereiro de 2050 ressalta-se portanto que não se encontram presentes os dois princípios da cautelar que assim deve ser denegada por se tratar de assunto que demanda investigação e julgamento técnico a análise do mérito do requerimento administrativo deve ser realizada pela superintendência de concessão concessões e autorizações de geração SCG assim entende-se que o processo deve ser encaminhado a SCG para análise da excludente responsabilidade do PCH Jauru SP SA pelo atraso das obras da PCH Estivadinho 3 descumprindo os marcos definidos no contrato CR430 e na portaria MME número 198 2017 passo ao voto só para a doutora André estava explicando para os colegas que a avaliação nesse primeiro ponto está unicamente atrelada à questão da cautelar a gente observou bastante o processo ter uma questão judicial colocada pela PCH Jauru no sentido de que houve até afastamento de secretário de estado porque ele deu um efeito suspensivo numa denegação da licença deles então entra Ministério Público Federal entra Ministério Público requeriu-se inúmeras audiências públicas enfim mas isso precisa ser explorado pelas nossas áreas no sentido de a gente poder ter uma análise de mérito e nesse contexto a gente aqui está apenas decidida a medida cauteladora e como a entrada de energia deles está apenas para 2020 a gente fez uma análise no sentido de cautelar e a gente vai estar ainda instruindo o processo junto às áreas técnicas passo ao voto a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.552 40 de 2018 barra 23 voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru SPSA com vistas a suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva CR 430 de 2016 e da portaria MME 198 2017 em razão da alegada impossibilidade de iniciar as obras de implantação da pequena central hidrelétrica Estivadinho 3 e negar-lhe provimento por não se encontrar presente o requisito do fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação e B encaminhar o processo à superintendência de concessões e autorizações de geração SCG para análise de excludente responsabilidade da requerente pelo atraso nas obras da usina em discussão Bom, senhores diretores eu também me associo ao voto do relator para que a cautelar seja concedida nós temos que identificar a presença de dois fatores primeiro a presença do bom direito segundo o perigo da demora como bem pontuou o procurador em sua fala fumaça do bom direito pode-se dizer que é notório que o processo de licenciamento ambiental da usina está conturbado agora a gente precisa avaliar e adentrar para ver o nexo de causalidade entre a atuação do empreendedor a atuação do arco ambiental e os compromissos comerciais perigo da demora assim como o relator deixou bem claro também entendo que não existe nenhum primeiro porque esse contrato ele tem uma obrigação de ser atendido só em março não é isso de 2020 e depois a modalidade de contrato é um CER o CER se a empresa descumprir mesmo valendo a partir de 2020 as penalidades só vão adivinhar no final do ano quando é feito o ajuste do que foi entregue do que não foi entregue então de fato não há perigo da demora nenhum a gente pode analisar com o devido cuidado esse processo que o relator já propõe um encaminhamento para a unidade organizacional para que faça essa análise e nós teremos tempo hábil de pronunciar acho que de fato incabível o deferimento cautelar com essa argumentação em votação voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru SPSA e no mérito negou-lhe provimento nos termos do dispositivo de voto do diretor relator próximo item item 4 da pauta processo 48.500.00 53.81 2017 traço 65 assunto resultado da audiência pública número 64 2017 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração durante o período determinado das regras de cálculo do montante existente na conta de energia de reserva coné com o objetivo de desenvolver devolver excedentes de recursos aos agentes que recolheram a conta diretor relator Sandoval Feitoda gostaria de informar ainda que teremos sustentação oral obrigado Ricardo por ocasião da 41ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL apreciou recurso administrativo interposto pela associação brasileira de distribuidores de energia elétrica abrade referente à gestão dos recursos da conta de energia de reserva coné resultando na publicação do despacho 3677 de 2017 nesta mesma deliberação também foi decidido pela abertura da audiência pública ap número 64 de 2017 com o objetivo de obter subsídios para alteração durante o período determinado das regras de cálculo do montante existente na CONER com o objetivo de desenvolver excedentes de recursos aos agentes que recolheram a conta em 5 de julho de 2018 a CCE por meio da carta 779 de 2018 solicitou posicionamento dessa agência quanto a alteração na forma de recomposição do saldo original da CONER definido no despacho anel 3677 de 2017 em 24 de julho de 2018 a CCE por meio da carta 988 de 2018 informou que abre aspas operacionalizou a apuração referente ao mês de junho de 2018 com repasse de excedentes de energia de reserva da ordem de 845 milhões de reais e sem a cobrança de encargo de energia de reserva em prol dos consumidores sem prejuízo da CONER fecha aspas em 2 de agosto de 2018 a SRM e a SGT emitiram a nota técnica 124 de 2018 que analisou as contribuições encaminhadas no âmbito da AP 64 de 2017 em 23 de agosto de 2018 a CCE por meio da carta 1155 de 2018 informou novamente que houve o repasse de excedentes de energia de reserva agora da ordem de 740 milhões em 3 de setembro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 23 de setembro de 2018 novamente a CCE operacionalizou o repasse de recursos de excedentes de energia de reserva agora recursos da ordem de 821 milhões em 2 de outubro de 2018 na 36ª reunião pública ordinária da diretoria foi decidido que seria aberta a segunda fase da AP 64 de 2017 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alterar ação das regras de comercialização de cálculo do montante existente na CONER é o que relatamos sustentação oral gostaria de chamar o representante da BRAD para fazer sustentação oral informando que tem 10 minutos bom dia senhores diretores o que nós gostaríamos aqui é de aproveitar esse momento dado a importância que esse assunto tem para o setor de distribuição de reforçar aqui as sugestões que apresentamos nessa segunda fase da audiência pública o primeiro ponto é ou seja concordar com a recomendação que foi expressa na nota técnica pela área técnica de que fosse mantida a liberação desses recursos já que isso propicia uma economia para os consumidores até que o assunto fosse deliberado em definitivo e registrar também que a gente entende que a decisão da CCE foi coerente já com as informações que tínhamos a respeito dos recursos da CONER o fato de estarmos propiciando a distribuição dos recursos para as distribuidoras acaba contribuindo uma economia que estimamos em dólar de um milhão de reais com relação às propostas que foram alencadas as sugestões dos cenários colocados pela área técnica a nossa contribuição é no sentido de reforçar que entendemos que é importante que esse processo ele seja leve uma economia para os consumidores e por isso a gente entende que o cenário 3 seria aquele mais adequado só que aproveitamos para surgir uma acrescentar uma sugestão com relação à questão do valor do fundo de garantia dado histórico que nós temos de inadimplência verificados a gente entende que ele poderia também ser reduzido ou seja ao invés dos 50% que estão citados lá entendemos que ele poderia ser da ordem de 5% e isso garantiria ainda o pagamento dos eventuais inadimplentes e propiciaria um uso mais efetivo dos recursos que estão retidos lá na CONER então em resumo seja nossa contribuição aqui no sentido de reforçar a importância da utilização desse recurso e sugerir que ele seja então distribuído com esse valor reduzido do fundo de garantia obrigado procuradoria a matéria é essencialmente regulatória e está inserida dentro da competência discricionária da agência então do ponto de vista meritório a procuradoria não se julga em condições nem com a expertise necessária para opinar mas em relação aos requisitos formais tendo em vista que foi obedecido o rito do artigo 4º parágrafo 3º da lei 942796 a procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria trata-se da análise das contribuições recebidas no âmbito da segunda fase da audiência pública 64 de 2017 que colheu subsídios para o aprimoramento da proposta de alteração das regras de cálculo do montante existente na CONER com o objetivo de devolver excedentes de recurso aos agentes que recolheram a conta a proposta submetida na segunda fase da AP visou a avaliação das alterações das equações algébricas das regras de comercialização que constam do módulo consolidação de resultados e contratação de energia de reserva de modo que fosse possível se avaliar por meio de alguns cenários simulados pela CCE aquele que poderia refletir a melhor relação de custo-benefício entre a cobrança de encargos a restituição de excedentes no saldo da CONER e o nível de segurança da conta para cumprir com suas obrigações de pagamento dos geradores contratados com a energia de reserva a CCE apresentou cinco cenários de simulação contendo o fluxo de recurso entre a CONER e o mercado de curto prazo cenário um redução do percentual do fundo de garantia para a operacionalização da contratação de energia de reserva para 10% no cálculo do excedente de saldo da CONER extinção do total da receita retida no cálculo do excedente de saldo da CONER cenário dois aumento do percentual do fundo de garantia para a operacionalização da contratação de energia de reserva para 100% no cálculo do excedente de saldo da CONER extinção do total de receita retida no cálculo do excedente do saldo da CONER redução para um o multiplicador utilizado no cálculo da estimativa de pagamentos futuros de energia de reserva cenário três manutenção do percentual do fundo de garantia para a operacionalização da contratação da energia de reserva em 50% extinção do total da receita retida no cálculo do excedente de saldo da CONER redução de dois para um do multiplicador utilizado no cálculo da estimativa de pagamentos futuros de energia de reserva cenário quatro manutenção do percentual do fundo de garantia para a operacionalização da contratação da energia de reserva em 25% extinção do total da receita retida no cálculo do excedente de saldo da CONER redução também de dois para um do multiplicador utilizado no cálculo da estimativa de pagamentos futuros e o último cenário manutenção do percentual do fundo de garantia para a operacionalização da contratação de energia de reserva em 10% extinção do total da receita retida e a redução também de dois para um do multiplicador utilizado no cálculo da estimativa de pagamentos futuros de energia de reserva das oito instituições contribuintes temos que com exceção do Instituto de Engenharia do Paraná todas se manifestaram no sentido de se promover alterações nas regras de comercialização com o objetivo de reduzir os recursos financeiros mantidos atualmente na CONER com relação a contribuição do IEP vale inicialmente destacar que a resolução normativa 337 de 2008 já prevera a possibilidade de restituição de recursos da CONER aos usuários de energia de reserva por meio do lançamento de componente a crédito no mercado de curto prazo quando dá apuração de recursos financeiros excedentes na conta como já foi demonstrado nas notas técnicas nas notas técnicas 338 de 2017 e 124 de 2018 o objetivo da AP 64 de 2017 foi discutir sobre a necessidade de manutenção de recursos financeiros em valores além daqueles necessários para se fazer frente às obrigações da CONER previstas no decreto 36353 de 2008 e da resolução 337 de 2008 nesse sentido o entendimento manifestado pelo IEP de que se estaria propondo o remanejamento de recursos entre a CONER e a conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias não é procedente pois o que está em avaliação é o nível de recursos que devem ser de fato mantidos na CONER o referido nível é influenciado pela verificação do excedente de recursos e na previsão de pagamentos futuros da conta respectivamente os acrônimos EXCD CONER e ESTM PFR do módulo de contratação de energia de reserva que deve levar em consideração o descasamento temporal entre os processamentos da contabilização e liquidação financeira da CONER e do mercado de curto prazo o resultado dessas duas variáveis impacta no resultado do montante de recursos que eventualmente devem ser restituídos aos usuários de energia de reserva na contabilização e liquidação do mercado de curto prazo motivo pelo qual a fundamentação apresentada não é razoável e a contribuição de se manter as regras vigentes também não deve ser aceita a tabela 2 apresenta as propostas das instituições favoráveis à redução do saldo da CONER de forma reduzida sobre os parâmetros específicos das regras de comercialização e de uma forma resumida foram apresentadas aqui na tabela 2 as propostas trazidas pelas instituições que contribuíram na audiência pública como se pode observar a unanimidade quanto à extinção da obrigação da manutenção da receita retida no saldo da CONER e quanto à redução do multiplicador de 2 para 1 no cálculo da estimativa de pagamentos futuros da liquidação de energia de reserva a SRM propôs que fossem acatadas as contribuições recebidas para a extinção da receita retida nos cálculos em que contribuem a obrigação desses recursos no saldo da CONER assim como as contribuições pela redução do multiplicador para 1 na estimativa de pagamentos futuros adicionalmente entendeu também a SRM que deveria ser concedida a autorização para que a CCE extraordinariamente em situação de identificação de déficit no saldo da CONER possa realizar a cobrança do encargo de energia de reserva fora dos prazos originalmente previstos no cronograma de liquidação financeira de energia de reserva com vistas a garantir o pagamento dos agentes vencedores com relação ao fundo de garantia as contribuições variaram desde a manutenção do valor em 50% da receita física a redução do valor para 5% além da sugestão da EDP de que o valor pudesse ser variável sob gestão da CCE a depender do nível de inadimplência observado em relação a proposta da CCE verifica-se que a Câmara se absteve de opinar sobre os valores dos parâmetros do fundo de garantia e do multiplicador pois apresentou manifestação conceitual sobre a necessidade de se manter as obrigações no saldo da CONER além da solicitação de atribuição para se fazer a gestão do saldo positivo ou negativo da conta tendo em vista a competência da CCE para a gestão da CONER prevista em decreto subscrito aqui no nota de rodapé do meu voto que eu vou ler aqui a gestão do fundo de garantia a ser realizado pela CCE deve considerar sua finalidade de criação qual seja a garantia de pagamento dos agentes vencedores de energia de reserva no caso de inadimplência dos agentes de consumo conforme estabelecido no parágrafo primeiro do artigo quinto do decreto 6353 de 2008 e inciso oitavo do artigo segundo e parágrafo primeiro do artigo quarto da resolução normativa 337 de 2008 e continuando a leitura do parágrafo 26 e por entender que a Câmara é a instituição que possui a melhor condição de avaliar o nível de segurança necessário na conta a SRM concluiu que a proposta da EDP em relação ao fundo de garantia e da própria CCE seria a mais adequada cabe destacar também que caberá anel o monitoramento e fiscalização da gestão pela CCE da conta CONER conforme previsto no parágrafo segundo do artigo quinto do decreto 6353 de 2008 destaca-se que a inserção do inciso quinto do artigo 16 tem por finalidade atender ao disposto da portaria MME 514 de 2011 vale observar que combinada a alteração da resolução normativa deverão ser aprovadas as regras de comercialização módulos consolização de resultados e contratação de energia de reserva e até que tais regras sejam implementadas no sistema de contabilização e liquidação financeira a CCE deverá operacionalizar as alterações promovidas na resolução 337 de 2008 por mecanismo auxiliar de cálculo MAC pontuo que do valor acumulado atualmente na CONER caso sejam aplicadas as regras atualmente vigentes seriam restituídos aos usuários de energia de reserva aproximadamente um terço do saldo atual da CONER ou seja mantendo-se a regra atual apenas um terço do valor que hoje está disponível na conta CONER é que seria repassado aos agentes de consumo a expectativa com aprovação da proposta hora discutiva é que haverá um aumento expressivo nessa restituição mantidos os critérios de segurança para a arrecadação dos valores devidos aos geradores contratados o saldo da CONER encontra-se atualmente em um montante em torno de um bilhão de reais então há exemplo a valores de hoje a regra atual significaria que seria restituído aproximadamente algo em torno de 300 milhões de reais os usuários da energia de reserva são em última instância detentores desses recursos e portanto diante de um estresse financeiro hora verificado não medirão esforço para antecipar o recebimento da sua parcela entendo que a regra está posta e deve ser respeitada entretanto sem abrir mão da segurança para honrar os contratos firmados com os agentes de energia de reserva é possível a busca por o aprimoramento das ferramentas de decisão a respeito da gestão dos recursos financeiros hora verificados de acordo com o cronograma de contabilização da CCE a próxima contabilização do mercado de curto prazo está sendo iniciada hoje ocasião em que deverão ser aplicados os comandos hora aprovados depois do momento de contabilização temos o momento de certificação e divulgação ao mercado e posteriormente a liquidação dos valores passando diretamente agora a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 48.500 005381 de 2017 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a este voto que altera da resolução normativa 337 de 2008 bem como aprova as regras de comercialização na forma dos módulos consolidação de resultados e contratação de energia de reserva e determinar que a CCE operacionalize as alterações tratadas no item 1 por mecanismo auxiliar de cálculo a partir da primeira liquidação reserva ou mercado de curto prazo em processamento é o voto em discussão bom senhores diretores cumprimento o relator pela análise profunda que fez a medida o aprimoramento que ora se pauta a gente compreende também que ele é adequado ou seja os agentes vivem sobre um estresse financeiro e se há um consenso no mercado fruto de uma audiência pública que não não há necessidade dessa receita retida e que esse valor pode ser imediatamente devolvido às distribuidoras e aos consumidores livres no sentido de atenuar esse estresse financeiro essa medida se revela uma medida acertada agora é bom pontuar que tudo deve ser feito dentro das regras nós tínhamos uma resolução normativa vigente onde se determinava a receita retida e não podemos balizar a nossa atuação por meio de decisões voluntariosas agora então fez a coisa correta identificamos uma necessidade de aprimoramento fizemos a audiência pública e agora se propõe então uma nova normativa e até pela adequar isso ao calendário de liquidação da CCE peço ao redator que disponibilize ainda hoje o ato para o meu gabinete para a gente publicar já amanhã no diário oficial agora é importante dizer que as coisas elas andam associadas nós tínhamos uma resolução normativa vigente que determinava uma receita retida na conta Coner em função de ter essa receita retida nós ao estipularmos a tarifa de cada concessionária de distribuição incluímos na cobertura para o curso de energia para o longo dos 12 meses algo que chamamos de encargo de energia de reserva a conta de energia de reserva ela representa hoje algo em torno de 2 bi e 400 são os contratos com todos os geradores do leilão de reserva então considerando que a norma vigente ela ela preceitua que tem que ter uma receita retida e para que não falte recurso então nós incluímos no valor da tarifa de todas as distribuidoras do Brasil 75% do valor da energia de reserva ou seja eu estou falando que nós incluímos na tarifa das distribuidoras 1 bi e 800 justamente para fazer frente a essa questão da receita retida então a partir do momento em que nós não vamos mais ter receita retida de modo que o recurso arrecadado a maior devido a diferença entre a média de energia de reserva e o PLD ser imediatamente repassado aos consumidores também ato contínuo não faz sentido eu provisionar 1 bi 800 na tarifa para ser rateado em todos os consumidores já que nós avançamos nesse sentido então temos que tomar as providências internas para que também nos cálculos tarifários das distribuidoras não seja mais contemplado na tarifa a previsão de 75% do valor da energia de reserva essa conta ela pode ser reduzida temos que fazer uma análise junto com a superintendência de tarifa SGT e a SRM doutor Júlio se encontra aqui no plenário para encontrar o valor adequado desejável que não seja nada já que tendo em vista que esse 1 bi que estava retido ele está sendo arrecadado na tarifa mas se for o caso que reduz esse 75% então para algo em torno de 10% 15% o que pare no 25% então essa essa decisão que tomamos hoje enseja essa outra medida no que diz respeito a cobertura da energia de reserva que hoje está sendo contemplada na tarifa de energia excelentes comentários senhor diretor geral e eu queria também aqui reforçar o compromisso que houve da nossa diretoria quando discutimos esse assunto há três semanas atrás que havia um receio natural e que talvez não houvesse tempo para que operacionalizássemos essa decisão então nós firmamos o compromisso de trazer essa deliberação na data de hoje e assim trouxemos durante a semana tivemos interação com os diretores de forma a alinhar eventuais entendimentos a respeito do encaminhamento e dizer que essa sua colocação no início da discussão ela é muito importante temos muitos problemas mas nós não podemos nos afastar do formalismo das regras que nos orgulhamos de cumprir de exigir cumprir também temos que fazê-las cumprir então esse é o meu comentário adicional só para reforçar a colocação do doutor Sandoval e parabenizar primeiro pela celeridade e a celeridade não impõe a revelia das formas como regulador a gente tem uma obrigação de cumprir e dar um sinal regulatório transparente para o mercado nem sempre as melhores medidas desprovida de uma cobertura formal tanto sobre o aspecto legal quanto regulatório ela pode se mostrar a melhor medida até porque ela pode passar outros sinais para o mercado que não a melhor medida regulatória legal hoje a gente está no sentido de apreciar aqui todas as formalidades legais e cumprir o regramento e proteger aquilo que a gente mais preza as normas então parabenizar doutor Sandoval e dizer pelo brilhante trabalho que foi feito sobretudo na celeridade que foi trazer esse voto para apreciação do colegiado e registrar que esse normativo que estamos deliberando hoje terá como uma possível consequência uma redução na tarifa tendo em vista que está sendo liberado a receita retiva da conta Coné nós vamos deixar de cobrar então hoje os 75% que estão na conta como a gente tem um grande número cada um bilhão de reais é 0,6% na tarifa então nós temos um potencial de redução de tarifa fruto dessa decisão de 1,8% Bom, senhores diretores em votação acompanho o relator também volto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a minuta de resolução normativa que altera a resolução 3,7,7 bem como aprova as regras de comercialização nos termos do voto do dispositivo de voto proferido pelo diretor relator próximo item item 10 da pauta processo número 48.500 001764 2018 traço 45 assunto caducidade do contrato de concessão número 9 2014 firmado entre as centrais elétricas do norte do Brasil eletronorte e a união diretor relator rodrigo limpe informa que a pedido de sustentação oral a eletronorte é detentora da outorga relativa ao contrato de concessão 09 2015 firmada em 29 de janeiro 2014 com a interveniência e anuência da eletrobras o contrato regula a exploração de serviço público de transmissão de energia elétrica com vistas a construção operação e manutenção das instalações de transmissão descritas no lote N do leilão 7 2013 listadas a seguir basicamente as linhas de transmissão Rio Branco Feijó e Feijó Cruzeiro do Sul com as referidas subestações conforme fixado no contrato o prazo para a entrada em operação comercial do empreendimento era de 36 meses ou seja até 29 de janeiro de 2017 após realizar diversas dirigências constatado atraso no cronograma de implantação do empreendimento pelo Eletronorte e risco iminente de não cumprimento das obrigações contratuais com apoio nas informações prestadas pela SFF e SCT a SFE emitiu relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato o qual foi encaminhado por meio do termo de intimação 1001 de 2018 em 23 de maio de 2018 referido o termo de estimação teve por objetivo comunicar a Eletronorte e ao seu acionista controlador da possibilidade de instauração de processo administrativo de inadimplência com recomendação ao poder concedente da caducidade do contrato de concessão em 27 de junho de 2018 a Eletronorte apresentou defesa arguindo em síntese que o atraso do cronograma decorreu de dificuldades e embaraços junto às empresas contratadas para desenvolver o empreendimento bem como de questionamentos judiciais em processos de licitação nesse sentido aduziu que a continuidade da implantação das instalações dependia da aprovação pelo Tribunal de Contas da União de um termo de ajuste de condutas entre aquela concessionária e o consórcio MAV em G Global contratado para desenvolver o projeto apontou ainda atrasos no licenciamento ambiental em razão de supostas omissões dos órgãos ambientais intervenientes fato este que teria sido inclusive atestado pelo TCU após analisar os argumentos da concessionária a SFE por meio da nota técnica 64 de 2018 recomendou à diretoria que o processo seja encaminhado ao MME com a proposta de declaração da caducidade em 16 de julho o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria em 28 de setembro a Eletronorte encaminhou carta informando que o TCU concluiu pela ilegalidade do acordo determinando em definitivo que a Eletronorte se abstivesse de celebrar o TAC com o consórcio na mesma missiva a Eletronorte solicitou a readequação da rápido empreendimento de modo a compensá-la financeiramente pela exploração do projeto do objeto da concessão definido no contrato de concessão 09-2014 ou subsidiariamente o sobrestamento do processo a fim de que seja analisada a possibilidade de revogação da outorga em 11 de outubro de 2018 por meio do memorando 329 solicitei por meio da assessoria análise pela SCT da manifestação da Eletronorte em 17 de outubro a SCT encaminhou o memorando 236 refutando os pedidos da concessionária é o relatório chamo para fazer a sustentação ao representante da Eletronorte aviso que o senhor dispõe de 10 minutos para sua exposição bom dia a todos eu gostaria de agradecer a primeira oportunidade de falar aqui a história desse projeto ela vem desde 2011 2012 que a Eletronorte mesmo fez os estudos do R3 em que ela passava naquele momento a gente tinha todo um conceito dentro do setor elétrico a gente evitava a terra indígena então quando nós fizemos o R3 a gente passou por fora daquela terra indígena do Catuquina que passa dentro a estado passa dentro quando a ANEL fez as licitações o projeto R3 era por fora da reserva a Eletronorte a ANEL por duas vezes a agência fez as licitações e foi vazio na terceira licitação a Eletronorte já analisando junto com os órgãos ambientais do Estado do AAC e os índios ela tomou a decisão de passar por dentro era melhor passar por dentro passar pela estrada por dentro da reserva do que fazer uma volta de 80 quilômetros por fora isso foi indicado tem um documento que era pior que a mata a mata lá ela não tem uma árvore cortada ela é bem densa e a reserva indígena não queria que abrisse um novo acesso para aquela área então a Eletronorte entrou na licitação conseguiu um fornecedor e fez a licitação e ganhou a licitação desenvolvendo todo o trabalho conseguimos o trecho de LI de licença de instalação de Rio Branco a Feijó com essa empresa e essa empresa quebrou que foi a MAVE ela entrou em recuperação judicial não concluiu a Eletronorte tomou uma decisão rápida sempre no intuito de fazer a obra porque ela conhece o problema da região sabe que nós gastamos ali uns 500 milhões o setor elétrico uns 500 milhões por ano de energia para poder manter aquela área com energia termoelétrica então era prioridade a gente fazer a gente rescindiu o contrato com o contratado o TCU analisou isso aí deu correto a rescisão nós lançamos íamos lançar a licitação para fazer outro fornecedor vimos no mercado que estava difícil a pesquisa nossa jogamos para janeiro de 17 essa licitação quando nós colocamos na praça o trecho que tinha ali que era de Rio Branco a Feijó a empresa que rescindiu entrou na justiça nós conseguimos derrubar em julho para retomar o processo ela entrou com o processo de fazer um acordo a Eletronórdia no intuito de fazer o mais rápido para o Ciavo resolver o problema lá fizemos três grupos de trabalhos conseguimos fazer um TAC um Termo de Ajustamento de Conduta para manter a obra com as garantias melhores e tudo o TCU entrou no processo achou que a volta de um contrato rescindido não tinha um amparo legal no entendimento dele no entendimento do nosso jurídico existia a possibilidade de fazer um TAC que é um Termo de Ajustamento de Conduta para poder resolver isso aí mas em nenhum momento a Eletronórdia deixou de correr atrás de fazer o empreendimento porque ela sabe da necessidade quando aconteceu então do TCU em abril desse ano a Eletronórdia aprovou na sua diretoria no seu conselho esse TAC e teve um cautelar do TCU pedindo para a Eletronórdia não assinar esse TAC até a decisão nós viemos na ANEL mostramos isso para a diretoria que nós estávamos esperando essa decisão essa decisão do TCU ela veio de uma decisão falou que ela não era para assinar nós revogamos esse TAC estamos hoje com um processo em aberto de licitação que ele está sob a estado de cenidia a gente tem que retomar ele legalmente para poder ter as propostas estamos a lei 13.303 também nos colocou que nós tínhamos que fazer o projeto básico das subestações e da segunda linha por conta de a gente não poder repassar para o fornecedor mais esse risco então nós estamos fazendo o projeto básico das subestações e pedimos que a ANEL sentasse com a gente e desse uma analisada dentro do que o próprio diretor Efraim falou que agora da necessidade de ouvir agora da EletroSul qual que é o interesse da ANEL e nosso como empresa pública é fazer as obras fazer o melhor para a população então nós entendemos que se tiver uma oportunidade de a gente sentar com a ANEL e ver que nós podemos lançar a licitação Rio Branco Feijó de imediato é só colocar no jornal e marcar a data para apresentar as propostas estamos quando nós rescindimos nós contratamos uma empresa para poder fazer o licenciamento de Feijó Cruzeiro está certo e nós estamos depois de muita luta com a parte indígena e com os órgãos ambientais nós conseguimos o SCI está pronto nós estamos agora só voltando nos índios para negociar o que eles querem e você sabe que a gente já lá atrás não queria negociar com eles porque é muito difícil a gente carrega tudo que eles têm de falta na coisa eles querem jogar para quem for passar ali mas está pronto isso aí também a negociação está sendo nós temos equipamento já pronto da subestação tem seis transformadores tem torre já comprada eu entendo que se for possível dentro da legislação aquilo que o doutor Efraim falou sobre as condições da ANEL regulamentar de fazer algum acordo em que a Eletronorte possa dar continuidade ao empreendimento ela tem todo o interesse então a gente gostaria nesse momento agora está certo abrir um espaço está certo mostrando a oportunidade que nós temos de fazer eu acredito que é mais rápido do que a licitação hoje para um terceiro nós temos uma 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 condição está certo de de imediato lançar o trecho que é Rio Branco Feijó é só marcar a nova data de abrir as propostas de apresentação mas nós precisamos o próprio TCU está certo ele entrou dentro dessa ação que ele falou sobre o TAC ele entrou também com a representação contra o órgão ambiental e contra a FUNAI pelo atraso no empreendimento que ele detectou como uma inobservância dos órgãos para poder nos atender então existe um processo dentro do TCU hoje está certo contra o órgão ambiental e a FUNAI para esse licenciamento o que nós temos é pedir para vocês se é possível dentro da regulamentação de vocês dá um tempo para que os órgãos técnicos da ANEL sentem com a Eletronorte e vejam o que é possível fazer dentro dessa se não for possível a gente partir para uma rescisão da concessão não sei como é que chamaria isso aí dentro do que fosse possível mas eu acho e aí a diretoria acha também que seria melhor para a população a gente retomar o processo nessas condições se for possível isso aí a gente gostaria que desse uma uma abertura para a gente renegociar com a agência nacional eu trouxe aqui alguns mapas para mostrar para os senhores até como é que funciona como é que é a terra indígena lá vocês podem ver aí que essa marrom é a terra indígena a licitação que o edital foi para a praça era esse trecho preto aí que nós daria uma volta na terra indígena não tem que essa área aí é uma área sem nenhuma invasão nenhuma invasão ainda nessa reserva se a gente abrisse essa estrada aí era uma penetração que o próprio índio não quis foi por isso que nós conversamos com ele antes da licitação então a oportunidade que eu acho que nós temos aí é de fazer o mais rápido possível está sendo esse seria um negócio rápido porque a decisão estaria na mão dentro de uma legislação e dentro da possibilidade da gente rever antes de ir para a caducidade ver o que é melhor para a população da região era isso aí procuradoria bom trata-se aqui de um processo instaurado com vistas a declarar possível caducidade no contrato de concessão a procuradoria não foi formalmente consultada do relato que foi dado aqui pelo representante da empresa não vejo uma questão assim jurídica mente vinculada à excludente de responsabilidade assim que fica bem caracterizado uma hipótese de excludente de responsabilidade por isso a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria só antes de passar a fundamentação queria agradecer a sustentação do doutor Luiz Fernando o relatório de comunicação de falhas e transgressões a legislação e ao contrato de concessão bem como a exposição de motivos do TI apontaram uma falha e transgressão cometida pela eletronorte que foi descumprir a cláusula segunda de não atender a data de 29 de janeiro de 2017 para entrada em operação comercial do empreendimento o termo de intimação concedeu prazo de 30 dias para que a eletronorte regularizasse a falha e transgressão comprovando a retomada das obras otorgadas pelo contrato apresentasse um plano de recuperação do cronograma de execução das obras de forma a minimizar os prejuízos causados pelo atraso em relação a data contratual estabelecida para entrada em operação comercial dos empreendimentos e apresentasse um estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto as fontes de recursos necessários e os cronogramas físico-financeiro para a construção do empreendimento em sua manifestação a eletronorte aduziu que não cumpriu o cronograma do seu empreendimento devido às dificuldades excepcionais no processo de licenciamento ambiental principalmente em função de supostas omissões dos órgãos ambientais intervenientes o que teria sido confirmado pelo TCU no acordo 2383 de 2016 as dificuldades e embaraços junto às empresas contratadas questionamentos judiciais em processos de licitação e a dependência da assinatura do termo de ajustamento de conduta e compromisso para a resolução de litígios e retomada de empreendimento que por sua vez estava condicionado a aprovação do TCU para que somente assim fosse possível consolidar um cronograma do empreendimento para fundamentar seus argumentos a Eletronorte relatou o histórico do licenciamento ambiental buscando demonstrar que o empreendimento está situado em um local ambientalmente delicado na região amazônica e que possui interferência em áreas indígenas deste modo sustenta que o impedimento para a obtenção das licenças ambientais foi alheio a sua vontade de gestão nesse sentido segundo apurou a SFE a LI do trecho Rio Branco Feijó e Substações Associadas foi emitida em 25 de agosto de 2015 já para o trecho Feijó Cruzeiro do Sul ainda não foi emitida a licença prévia primeiro observa que quando da participação no leilão a Eletronorte declarou ter pleno conhecimento das condições locais necessárias à prestação do serviço público que poderiam influenciar o prazo e custo do serviço incluindo as questões ambientais ademais declarou ter pleno conhecimento de todos os requisitos do edital e que estes foram considerados na elaboração da proposta financeira conforme disposto no apêndice B do referido edital vale dizer que o empreendedor ao decidir participar de um leilão para a prestação de serviço público de transmissão deverá saber que se submeterá aos riscos envolvidos assumindo e precificando os elementos inerentes ao negócio entre eles as variações da etapa de implantação que causam impactos negativos e também positivos ou seja o edital delimita o mínimo de estudos necessários mas é responsabilidade da transmissora antever as condições e situações que poderão ocorrer inclusive aquelas associadas a atrasos na contratação de fornecedores questões atinentes ao processo de licenciamento ambiental ademais saliento que conforme consta no RFT para o licenciamento de feijó cruzeiro do sul a estratégia utilizada pela própria eletronorte foi diversa das diretrizes constantes no relatório R3 que resultou segundo a própria eletronorte no principal fator de atraso na implantação das instalações a eletronorte optou por um traçado interceptando a terra indígena Campinas Catuquina como colocado pelo representante da empresa enquanto que no objeto licitado a linha de transmissão de referência do edital passava por fora da terra indígena assim a decisão tomada pela eletronorte de alteração no traçado definido no edital como referência foi de sua exclusiva responsabilidade o que levou a interferência no processo de licenciamento ambiental acrescentes por outro lado que não constam nos autos prova irrefutável de que tenha os órgãos ambientais sido os responsáveis pelo atraso na emissão das licenças como alegado ao contrário a SFE destacou que há evidências de morosidade e falta de dirigência da eletronorte e suas contratadas no decurso do processo de licenciamento ambiental das quais se destacam as seguintes o TCU também indicou a responsabilidade pelo atraso da empresa contratada pela eletronorte no licenciamento do trecho feijó cruzeiro do sul segundo informações da SCT o processo de solicitação da declaração de utilidade pública encontra-se arquivado em conformidade com o artigo 40 da lei 9074 por falta de complementação de informações e documentos para a perfeita instrução do processo no prazo estabelecido no ofício 101 apenas após a definição de delegação de competência do IBAMA para o Instituto de Meio Ambiente do Acre é que a eletronorte por meio de suas contratadas inaugurou o processo administrativo no IMAC para emissão da LP para todo empreendimento e da licença ambiental única no entanto o órgão ambiental constatou que o relatório ambiental simplificado não se encontrava concluso quanto da realização do pedido quanto ao estudo do componente indígena e que não poderia emitir a licença sem a devida conclusão dos estudos e da manifestação da FUNAI sobre o tema após a análise pelo IMAC da documentação protocolada pela contratada da eletronorte constatou-se uma série de deficiências e indefinições nos estudos apresentados dependendo a partir de então de complementação de informações para o prosseguimento do processo o processo só foi retomado em março de 16 quando a eletronorte encaminhou ao IMAC a nota técnica 02 a FUNAI mantendo o posicionamento declarado desde a resposta de consulta realizada pelo IBAMA informou a secretaria de estado do meio ambiente que a continuidade do processo no órgão indigenista dependeria da adoção de alternativas locacionais que não interceptassem terras indígenas apesar do posicionamento da FUNAI a contratada da eletronorte reafirmou junto ao IMAC a possibilidade de licenciamento ambiental do empreendimento mesmo passando por terras indígenas já o trecho de Rio Branco Feijó que atenderia os municípios de Feijó e Tarauacá reduzindo o consumo de óleo combustível naquelas localidades tem a licença de instalação como já colocado desde 25 de agosto de 2015 mas ainda não teve a obra iniciada a eletronorte não apresentou justificativos plausíveis para a morosidade tampouco plano de recuperação do cronograma que no meu entendimento é o mais relevante que é buscarmos sempre recuperar o cronograma perdido assim ainda que se identificasse eventual excludente responsabilidade da concessionária pelos atrasos a data limite estabelecida no contrato para entrada em operação comercial do empreendimento foi até 29 de janeiro de 2017 e a previsão atual da eletronorte informada no CIGET que é o sistema de gestão da transmissão é que a sua implantação completar-se a sua implantação completa dar-se-ia no dia 30 de outubro de 2020 o que caracterizaria um atraso de 1.370 dias tal atraso ultrapassa sobremaneira os limites da razoabilidade e da necessidade do sistema que é o principal ponto por outro lado arguiu a eletronorte também que a continuidade da implementação das instalações dependia da aprovação pelo TCU de um TAC entre a concessionária e o consórcio MAVE Engia Global contratado para desenvolver o projeto todavia em 19 de setembro de 2018 o TCU concluiu pela ilegalidade do acordo determinando que a eletronorte abstivesse de assiná-lo novamente a eletronorte não apresentou a solução alternativa para viabilizar a recuperação do cronograma diante do exposto terem visto descumprimento por parte da eletronorte da cláusula segunda do contrato que é não atender a data de 29 de janeiro de 2017 a não regularização da falha e transgressão do RFT a falta de apresentação de plano de recuperação do cronograma bem como a ausência de apresentação do seu cronograma físico e financeiro entende-se necessária a aplicação da penalidade de caducidade do contrato número 9 de 2014 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 desta forma propõe o encaminhamento deste processo ao MME com a recomendação de declaração de caducidade do contrato e a adoção pela SCT das providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento agora quanto ao pedido do reequilíbrio econômico-financeiro por meio da carta a eletronorte requeria a readequação da RAP de modo a compensá-la financeiramente pela exploração do objeto contratual subsidiariamente requeriu o sobrestamento do processo para que fosse analisada a revogação da outorga como fundamento apresentou as seguintes considerações impossibilidade de assinatura do TAC com o consórcio contratado para desenvolver o projeto em face da decisão do TCU que concluiu pela ilegalidade do acordo a complexidade ambiental envolvida na implantação do empreendimento a manutenção de recursos orçamentários para a retomada da obra conforme apontado pelo TCU no acordo em 2.196 primeiramente salienta-se que embora seja adequado que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro seja realizado em processo específico e não no âmbito de processo administrativo punitivo trataremos nesse processo os itens alegados pela concessionária a partir dos elementos constantes do processo para análise da necessidade de reequilíbrio devem ser identificados os fatores que levaram a tal desequilíbrio se de fato representam eventos imprevisíveis extraordinários ao concessionário e de riscos não assumidos por ele no contrato de concessão o que não aparenta ser o caso deste modo em que pese as alegações apresentadas pela Eletronorte não foram identificadas dificuldades imprevisíveis ou excepcionais que pudessem ensejar a necessidade de reequilíbrio financeiro da concessão ou que para o caso em específico haja necessidade de ressarcimento de custos considerados como adicionais e que extrapolam o escopo previsto pelo contrato ao contrário os fundamentos arguidos pela concessionária inserem-se na área ordinária de sua responsabilidade conforme previsto no contrato como vista em linhas pretéritas dois fatores foram apontados pela Eletronorte como responsáveis pelo atraso no cronograma o licenciamento ambiental e dificuldades relacionadas à contratação dos fornecedores quanto à questão do licenciamento ambiental conforme já destacado na sustentação e aqui no voto reitera-se que a Eletronorte optou por um traçado interceptando a terra indígena Campinas-Catuquina conquanto que no objeto licitado a linha de transmissão deveria passar por fora da terra indígena a estratégia adotada pela Eletronorte diversa da alternativa de referência constante na edital interfere sem dúvidas no processo de licenciamento sendo de sua exclusiva responsabilidade tal opção nesse caso até tenho que recordar que eu estava na ANEL na elaboração digital trabalhando na SCT inclusive eu fiz uma visita junto com o Gabriel Dóli que está ali no local de implantação da linha de fato a área definida pelo planejamento é uma área de mata fechada mata preservada mas que ainda assim o planejamento no qual a Eletronorte teve participação na elaboração dos estudos concluiu que aquela seria a alternativa viável e por causa principalmente da terra indígena que mesmo tendo uma logística mais fácil para a construção da obra a possibilidade e a previsibilidade de ter uma dificuldade no licenciamento concluiu por essa alternativa portanto essa decisão da Eletronorte de após ganhar o contrato passar a linha por dentro da reserva é uma decisão de risco foi o risco que a concessionária adotou e quanto ao processo de seleção dos fornecedores entendemos que não há que se falar em ausência de responsabilidade da concessionária pois a definição de fornecedores é uma atribuição de responsabilidade do concessionário por outro lado conforme apontado pela SCT também é recomendável que eventual pedido de reequilíbrio seja revestido dos elementos mínimos necessários para a sua análise quais sejam a comprovação da entrada de operação quando a transmissora passaria a receber as parcelas da RAP corrigidas e os investimentos efetivos investimentos aportados para a conclusão das instalações o que traz mais elementos para que o reequilíbrio fosse analisado tais requisitos não foram atendidos pela concessionária em face de tais considerações entendo que o pedido formulado pela Eletronorte não há como ser provido no outro âmbito também não vislumbro razões para o sobrestamento do presente processo que poderia vir a atrasar ainda mais uma solução viável para a exploração do serviço público de transmissão objeto do lote N impondo ônus ainda maior ao setor elétrico esclarece que a partir da declaração de caducidade ora recomendada será possível buscarmos novas alternativas para a implantação das linhas de transmissão como a sua oferta em leões futuros isto porque caso o lote não seja realistado oportunamente o atraso na implantação das instalações tenderá a se alongar o que afetará a integração ao sistema interligado das localidades no Acre hoje isoladas eletricamente principalmente os municípios de Cruzeiro do Sul Feijó e Tarauacá e outras localidades do estado com o atraso das obras de transmissão objeto do contrato o atendimento às cargas dessas localidades continuará sendo realizado através de usinas termoelétricas e sobre esse atendimento atual destaca-se que somente entre os meses de janeiro e junho de 2018 o custo com a operação das usinas somou aproximadamente 86 milhões de reais o que extrapolado para um período de 12 meses chegou a um valor da ordem de 172 milhões de reais com o custo de geração térmica por fim cabe destacar que tanto o Anel quanto os demais órgãos de governo envolvidos e Eletronorte buscaram ao longo do último ano uma solução para o caso sempre observando os contornos legais e regulatórios entretanto diante do descumprimento das condições acordadas no contrato dos graves impactos decorrentes da não implantação das obras e dos riscos da demora na contratação a extinção do contrato e todas as condições advindas da inadimplência é condição que se apresenta até destaco tendo a discussão do processo anterior da Eletro Sul que teve a relatoria do diretor Sinoval e o recurso hoje pela diretoria do diretor Efraim que a lei estabelece como uma das razões para suspender o processo de caducidade a apresentação de um plano de transferência de controle que não houve nesse caso a Eletronorte não apresentou uma possibilidade de transferir um controle com um plano que a Anel entendesse viável para que suspendesse o processo de caducidade razão pela qual no meu voto eu recomendo o encaminhamento do processo portanto passamos ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 485000017642018 voto por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão número 09-2014 celebrada em 29 de janeiro de 2014 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão em especial as do artigo 87 da lei 8666 de 93 determinar a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição abertura de processo administrativo com vista a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela Eletronorte processo em que a Eletronorte terá todo direito a ampla defesa e o contraditório é o voto senhor diretores em discussão primeiro parabenizar o doutor Rodrigo pela pela explanação no voto e pela responsabilidade de tratar temas como hoje aqui já já é o segundo né a gente está falando aí de uma questão de que envolve uma empresa pública doutor Rufato sobretudo pelas consequências que advém o processo de caducidade para empresas que a gente observa no mercado que estão com dificuldades financeiras e que na nossa visão isso só vem a contribuir um pouco mais com esse processo né mas um ponto bem importante que eu destaco do voto do doutor Rodrigo é a estratégia adotada pela eletronorte que foi diversa da alternativa de referência constante no edital principalmente por adotar uma uma modelagem que estaria passando pela terra indígena e que é de conhecimento né de todos as dificuldades mas e não foi diferente pelo fato da agência ter passado por um traçado diferente por outro lado e doutor Rodrigo eu não lembro o valor total dessa previsto para essa obra mas a gente está falando em 172 milhões de óleo combustível gasto para manter um sistema térmico naquela região falo isso porque foi diretor da da concessionária de distribuição lá do Acre doutor Rufato e além disso tem associado todos os riscos ambientais que essa operação de manter essas térmicas na região ela incorre principalmente para o custo público e principalmente para o custo ambiental então a gente é não nos traz nenhum pouco de alegria está lidando com o processo dessa natureza em que a gente vai declarar caducidade vai recomendar a declaração de caducidade nesse ponto eu já já deixo aqui claro meu alinhamento ao voto do doutor Rodrigo mas a reflexão que a gente traz para os gestores dessas empresas quando se decidem por entrar num lote público dessa natureza são as consequências a cada ano a gente imputa na tarifa dos brasileiros algo em torno de 172 milhões pelo fato da gente não estar com aquele sistema interligado e o processo que traz o doutor Rodrigo ele é robusto no aspecto da não diligência por parte da Eletronorte no aspecto de que essa construção ela fosse realizada então a reflexão que eu trago aqui tanto para a diretoria do grupo Eletrobras é a responsabilização por parte desses empreendimentos que não impactam somente na questão da qualidade do fornecimento mas impactam em questões de modicidade tarifária no país questões ambientais vou relembrar aqui que há pouco tempo atrás houve um derramamento de óleo no deslocamento desse óleo para a região de Cruzeiro do Sul para abastecimento dessas térmicas então isso doutor André fora a questão que a gente colocou na passada aqui do Rio Grande do Sul toda a questão do aspecto para o setor elétrico aqui tem uma questão ambiental muito forte e tem uma questão de obras que a gente fala que se paga aí são paybacks curtíssimo pelo fato do consumo de óleo combustível são só essas minhas considerações só uma complementação a informação sobre o investimento a valores de 2014 investimento estimado pela Anel foi de cerca de 340 milhões de reais ou seja em dois anos de óleo diesel a gente está pagando uma linha dessa e aí doutor André e aí doutor Rodrigo é o que a gente coloca não houve por parte do concessionário nenhum tipo de pedido de plano de transferência que fosse outra alternativa que não a caducidade do processo mas a gente está falando em obras com payback de dois anos e a custo dos brasileiros pagando na sua tarifa por meio da CCC então essa é uma ponderação que a gente coloca a gente sabe das dificuldades que é ser gestor público hoje doutor Rofato mas paralelamente a isso a gente também ainda tem a questão da responsabilidade com os nossos consumidores e com o nosso país doutor Rodrigo parabéns também pelo voto mas o meu comentário é bastante parecido aqui com o doutor Efraim mas destacar que na reunião de hoje nós deliberamos dois processos de caducidade de duas empresas de transmissão com bastante tradição no país mas que conjunturalmente passaram aqui por um momento de dificuldades e o caso do processo da EletroSul que deliberamos um pouco mais cedo a obras o prazo de operação comercial era em março de 2018 e essa obra seria em janeiro de 2017 então ainda que tenhamos melhorado os nossos acompanhamentos eu acho que nós temos que aperfeiçoar mais ainda tanto para a área de fiscalização como para a área de concessão porque exatamente para evitarmos um problema maior e atuarmos preventivamente para não termos uma circunstância como essa uma obra dessa aqui como já foi falado que há um payback de dois anos apenas nós vamos deliberar ainda na reunião de hoje duas obras de subrogação de CCC que também são obras que tem um impacto local com a mesma semelhante a esse ou seja evitar o uso de combustíveis fósseis e quando elas estiverem implantadas reduzir a tarifa do consumidor nessa rubrica em específico então é realmente uma questão que nós temos que estar alertas com essa nova obra que qual o caminho que vai ser dado para ela ou uma nova licitação ou um outro caminho que se percorra e também para as obras de subrogação para que façamos um acompanhamento diligente para que os benefícios cheguem a tempo e a hora bom primeiro quero cumprimentar o doutor Rufato pela sustentação que promoveu me associar aos termos exarados pelo relator e pela cumprimentar também doutor Rodrigo pela profundidade do seu voto e relembrar aos senhores que a importância dessa obra para a região então é uma linha que ela traz benefício pois ela vai interligar as regiões central e oeste do estado do Acre ao sistema interligado nacional isso vai trazer maior segurança maior qualidade e maior pujança até para o desenvolvimento daquele estado e essa linha vai beneficiar diretamente os municípios de Feijó e Tarauacá na região central do estado do Acre e Cruzeiro do Sul Rodrigo Alves e Mânico Lima na região oeste do estado do Acre além do município de Guajará no estado do Amazonas é uma obra que se revela importante se os senhores se lembram doutor Rodrigo no seu relato você colocou que naquela época quando fizemos o leilão que foi no dia 12 de julho de 2013 na Bolsa de Valores de São Paulo eu atuava aqui como especialista em regulação na ANEL naquela época eu já era diretor da ANEL e fui relator desse processo e batiu o martelo na Bolsa de Valores junto com os diretores da Eletronorte pelo fato de terem logrado o êxito nesse leilão mas o doutor Rodrigo o senhor bem se lembra que esse lote em 2013 ele foi licitado porém ele foi fruto de um lote vazio do leilão 7 de 2012 e teve um leilão também de 2011 que foi lote vazio ou seja já é um processo recorrente e que tem necessidade no estado o prazo para a execução das obras dado pelo planejamento é de 36 meses então como bem observado pelo diretor Sandoval o contrato de concessão assinado em 29 de janeiro de 2014 logo essa instalação era para ter entrado em operação em 29 de janeiro de 2017 hoje nós caducamos recomendamos ao Ministério de Minas e Energia caducar um contrato que deveria ter entrado em operação em março agora desse ano de 2018 então essa obra tem mais tempo e mais desafio por parte da Eletronorte uma análise importante que os senhores diretores já comentaram sobretudo o diretor Efraim é a questão do investimento o número que tenho aqui é um investimento de 310 milhões de reais a um custo de diesel de 168 milhões de reais e como essa obra que já era para ter entrado em operação em 2017 praticamente isso ia retirar esses 168 milhões de reais da conta CCC tanto em 2017 como em 2018 e ainda remanesce então é importante até para o interesse público a gente dar um desfecho nesse sentido dar um desfecho a esse processo porque além de trazer melhoria na qualidade na segurança do abastecimento do Acre também contribui sobremaneira para a redução da conta de energia dos brasileiros é uma obra de 657 quilômetros de linha de transmissão 90 MVA de capacidade de transformação e quando anunciamos essa obra lá em 2013 no dia da licitação anunciamos que ela proporcionaria mil a geração de 1.023 empregos diretos no estado do Acre bom em discussão perdão em votação acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu encaminhar os autos ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão 9-2014 que foi celebrado 29 de janeiro de 2014 nos termos do dispositivo de voto do diretor relator e também determinar a SCT a abertura de processo administrativo com vista à execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela Eletronorte processo esse como já foi frisado na sessão observará a ampla defesa e o contraditório próximo item item 1 da pauta processo 48.500 004721 2018 traço 11 assunto homologação das tarifas de energia TE e das tarifas de uso do sistema de distribuição TUD referentes às permissionárias de distribuição de energia elétrica com aniversário em 30 de outubro de 2018 diretor relator Rodrigo Limpe as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias estão definidas no módulo 8 do PRORET em 18 de outubro de 2018 por meio da nota técnica número 229 a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual em 30 de outubro de 2018 é o relatório procuradoria questão aqui eminentemente técnica então procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria a resolução normativa 704 aprovou os submódulos do PRORET que estabelecem duas opções as permissionárias permanecer com o cálculo de suas tarifas baseado na metodologia em que os custos constantes da parcela B são corrigidos pelo IPCA e pelo fator X ou assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão e pleitear os novos custos de parcela B limitado ao montante definido pela ANEL as permissionárias de cooperativo de eletrificação de Ibiúna em região CETRIU e a cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Itumairink Serim fizeram a primeira opção já a cooperativa de distribuição de energia elétrica de Anitápolis será o Anitápolis optou pela segunda regra a tabela 1 apresenta as principais características das permissionárias em análise em relação ao mercado receita e unidades consumidoras aqui temos no caso os dados das três permissionárias a tabela 2 apresenta os efeitos médios para os consumidores em que na Serau e Anitápolis temos um efeito médio de 10% assim como na Serim e a CETRIU tem um efeito médio de 12,95% o efeito médio geral decorre da atualização dos itens de custos da parcela A e B da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual ciclo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário a tabela 3 decompõe os itens de custos que contribuíram para o efeito médio vale destacar os seguintes itens de custos da parcela A aumento na compra de energia das permissionárias CETRIU e SERIM as quais foram impactadas pelo aumento nas tarifas de suprimento da CPFL pela Tininga e a compra de energia e os custos de transporte da CERAL a Anitápolis resultante do aumento da tarifa de suprimento e de transporte da supridora CERBRA Norte e do efeito da retirada dos descontos tarifários no suprimento que foram reduzidos de 22,20% para 19,33% para o cálculo da parcela B foram utilizadas as metodologias já mencionadas e os resultados constam nas tabelas 4 e 5 que os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora sem e contributos explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento aqui temos que o custo da distribuição tem uma parcela significativa nas três permissionárias isso é relativamente comum para as permissionárias mais do que nas concessionárias que são maiores agora na composição das receitas com tributos também apresentada no gráfico 2 e quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário destaca-se a subvenção para a baixa densidade de carga conforme apresentado na tabela 3 o maior impacto foi na Ceral com variação negativa de 26,96% cujo efeito foi mitigado pela retirada do componente financeiro do ano anterior que impactou nesse reajuste em 29,18% por fim a título de comparação o gráfico 3 apresenta a tarifa residencial B1 das permissionárias e das suas principais supridoras temos que a tarifa das permissionárias são maiores do que das supridoras para os três casos passo então ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.0047.21.2018 voto pela emissão das resoluções homologatórias conforme minutos anexas a fim de aprovar os efeitos médios da tabela 6 que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de outubro de 2018 a Ceral e a Serim como já colocado tem um efeito médio de 10% e a Cetrio tem um efeito médio de 12,95% voto também por fixar as tarifas de suprimento das supridoras CERBRA Norte CPFL Peratininga e Electro para as permissionárias com data de aniversário em 30 de outubro fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfa e homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE as permissionárias com data de aniversário em 30 de outubro de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e a baixa densidade de carga é o voto em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por aprovar os efeitos médios que estão constantes na tabela 6 do dispositivo de voto relator que representa os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de outubro de 2018 e decidiu também fixar as tarifas de suprimento à supridora SEBRA Norte CPFL Piratininga e Electro para as permissionárias com data de aniversário em 30 de outubro de 2018 e os demais itens de acordo com o dispositivo de voto proferido pelo diretor relator próximo item processo do item 2 48.500 5098 2018 traço 14 assunto requerimento administrativo interposto pela Amazonas distribuidora Energia S.A. com vistas ao enquadramento na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível e CCC para o projeto de interligação de Parintins do estado do Amazonas ao sistema interligado nacional sim diretor relator Sandoval de Araújo em 16 de agosto de 2018 por meio das cartas 105 106 e 108 de 2018 a Amazonas distribuidora de energia S.A. apresentou requerimento administrativo solicitando o enquadramento na subrogação da conta de combustíveis fósseis CCC para o projeto de interligação da cidade da cidade de Parintins e Humaitá no estado do Amazonas ao sistema interligado nacional por meio do memorando 108 de 2018 de 27 de setembro de 2018 a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG solicitou a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT a avaliação dos custos orçados para os empreendimentos de interligação de Parintins e de Humaitá em resposta a SCT enviou o memorando 213 de 2018 na mesma data contendo anexo a nota técnica 650 de 2018 que analisa os pedidos da Amazonas Energia por intermédio da nota técnica 109 de 2018 de 9 de outubro de 2018 a SRG analisou o pedido da Amazonas Energia e as considerações da SCT especificamente para o projeto de interligação de Parintins que é o processo que ora relato recomendando que seja aprovado pela ANEL o montante de investimentos a ser subrogado em 15 de outubro de 2018 o processo foi a mim distribuído é o que temos a relatar Procuradoria tendo em vista a semelhança dos objetos a Procuradoria vai se manifestar conjuntamente para os itens 2 e 3 que tratam da possibilidade de subrogação dos benefícios da conta CCC dos projetos de interligação da cidade de Humaitá e Parintins não houve no caso nenhuma consulta jurídica formulada para a Procuradoria a Procuradoria então unicamente destaque que é para as distribuidoras designadas a matéria está regulada por meio da resolução 748 de 2016 então a Procuradoria se pronuncia pela prejunção de legitimidade do ato que vier ser praticado pela diretoria a portaria 420 de agosto de 2016 do MME designou a Amazonas distribuidora de energia como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas garantindo assim a continuidade do serviço público de distribuição naquele estado de forma precária até a assunção de novo concessionário o direito a subrogação dos custos encorridos em instalações que visam reduzir a geração termoelétrica nos estados isolados para as distribuidoras designadas está prevista em lei e regulamentada por meio da resolução 748 de 2016 o decreto 9074 de maio de 2017 chancela que os recursos subrogados poderão ser antecipados conforme regulação da ANEL as distribuidoras designadas no que se refere a verificação de valores de empreendimentos é importante esclarecer que para os cálculos das receitas teto dos leilões de transmissão e das receitas a serem autorizadas as transmissoras para implantação de reforços e melhorias a SCT utiliza do banco de preços de referência ANEL BPR ANEL homologado por meio da resolução homologatória 758 de 2009 ademais quando se trata de licitações de instalações na região amazônica que difere ainda da região norte pois exclui parte dos estados do Pará Tocantins e Mato Grosso tendo em vista que a base de dados para a região norte é pouco significativa e dadas características de algumas áreas dessa região a SCT adequa os preços obtidos por meio do banco de preços de referência aplicando por vezes fatores de acréscimo conforme destacado na nota técnica 650 de 2018 assim segundo essa metodologia a SCT apresentou os custos estimados com e sem ajustes para a subrogação da conta de combustíveis fósseis em Parintins conforme tabela a seguir bem na tabela a seguir nós fazemos uma comparação entre o orçamento apresentado pela Amazonas Energia algo em torno de 41 milhões de reais o orçamento calculado pelo banco de preços de referência da ANEL em torno de 55 milhões e fazendo o somatório a comparação final entre os custos de subestação e linha de transmissão temos que o preço através do banco de preços da ANEL com adicionais seria algo em torno de 99 milhões de acordo com a SCT no caso da subestação a diferença entre o valor orçado e o banco de preços de referência de ANEL é de quase 40% deve-se principalmente ao fato de que o banco de preços contempla mais equipamentos do que o que foi orçado pela designada no entanto há divergência de custos na linha de distribuição em que os valores apresentados são maiores do que aqueles calculados pela ANEL entende-se que isso se deve às considerações locais feitas pela designada e que não são capturadas pelo banco de preços de referência da ANEL nesse sentido recomendo que seja aprovado os valores apresentados pela Amazonas Energia de 41 milhões a ser subrogado para o projeto de interligação de parentins ao sistema interligado nacional pois são inferiores aos obtidos pelo banco de preços de referência da ANEL contudo como destacou a área técnica a aprovação desses valores deverá estar condicionada a realização de licitação cujo edital divulgue a condição de pagamento de recursos da CCC diretamente à contratada entende-se que as proponentes souberam que os pagamentos que se as proponentes souberem que os pagamentos dos recursos oriundos da CCC serão diretamente lançados à contratada a concorrência poderá aumentar atingindo-se melhor resultado no processo licitatório ademais conforme artigo 10 da resolução 748 de 2016 o pagamento dos benefícios se dará de modo parcelado em cronograma compatível com a execução física do empreendimento apresentado pela concessionária destaco que a aprovação hora submetida a este colegiado se trata de valores tetos limites máximos sujeitos à fiscalização a posteriori pela agência sendo assim são valores referenciais e não necessariamente corresponderão aos valores efetivos que serão objeto de avaliação em processo específico vale ainda destacar que em 2017 a CCC reembolsoa Amazonas Energia o montante de 114 milhões referente a despesas com aquisição de óleo diesel para o atendimento da cidade de Parintins dessa forma o investimento desse projeto de interligação é recuperado em 5 meses de operação comercial em face da redução de dispêndios que proporciona a conta CCC então nós temos um exemplo aqui de uma obra que de forma extraordinária se recuperaria se recuperará quando executada em 5 meses a partir da sua entrada em operação comercial demonstra-se portanto a relevância da implantação do empreendimento que resultará em uma economia relevante nas despesas da CCC que é suportada pelos consumidores de energia elétrica de todo o país por fim esse projeto de interligação da cidade de Parintins ao SIM vincula-se com o leilão de transmissão 4 de 2018 sob minha relatoria que ocorrerá em 20 de dezembro de 2018 mais especificamente com a licitação do lote composto pelas linhas de transmissão em 230 KV Oriximiná Juriti e Juriti Parintins e subestações associadas com investimentos estimados de 1.2 bilhão de reais e mais de 2 mil empregos gerados na fase de construção no mapa a seguir apresentado geograficamente a localização dessa obra percebam que ela faz a interligação a partir do sistema interligado nacional de Oriximiná no estado do Pará a Parintins no estado do Amazonas diante do exposto sugere-se o deferimento do requerimento apresentado pela Amazonas distribuidora de energia elétrica passando então a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo em referência voto por aprovar na forma da minuta de resolução autorizativa anexa o enquadramento da Amazonas distribuidora de energia S.A. na subrogação dos benefícios do rateio da conta de combustíveis fósseis CCC para o projeto de interligação da cidade de Parintins no estado do Amazonas ao sistema interligado nacional no valor resultante da licitação dos empreendimentos limitado a R$ 41.478.070.00 É o voto. Em discussão? Primeiro, parabéns ao doutor Sandoval e dizer que isso me causa muita alegria estar analisando esse tipo de matéria até porque as centrais elétricas de Rondônia quando eu estive lá de litor inaugurou essa modelagem que permite que veio no permissivo da 748 a antecipação de obras isso foi uma luta lá que eu participei desde 2007 com uma única visão a visão de um gestor público observando a queima de óleo diesel de forma a prejudicar a modicidade tarifária brasileira e a questão ambiental então a gente via obras que teriam retorno payback de 12 meses outra de 15 outras de 9 outras também com payback não chegou a ser 5 meses conforme essa de Parintins mas que as empresas estavam atadas porque não tinham recurso para poder executar obras e no regramento da legislação atinente à época da CCC só poderiam ser ressarcidas no exato momento da energização do ativo e com o advento da 748 isso permitiu agora doutor Sandoval durante a leitura e eu já no próximo eu já vou estar relatando algo muito parecido me suscitou uma dúvida aqui na qual eu trago para o colegiado o permissivo da 748 ele traz essa deferência de antecipação de recursos da CCC para as designadas me ocorreu aqui agora que a gente está com o leilão previsto para a quinta-feira da Amazonas já foi suspenso doutor Efraim acabou de sair o comunicado do BNDES pois é agora mas aí eu digo o que eu estou pensando doutor André essa decisão utilizando o permissivo da 748 até num processo também que já foi relatado pelo doutor Rodrigo aqui no passado ele se sustentará uma vez não sendo mais designada e passando um controle para uma concessionária privada também a pergunta ele ele perpassa da 748 a gente vai ter amanhã uma concessionária na condição de não designada a 748 ela atribui esse requisito para a designada ela dá essa condição até porque a condição foi única pelo fato de não haver condições de captar recursos no mercado pergunto isso me ocorreu aqui agora porque também eu trago o voto muito próximo do que o doutor Sandoval está trazendo para o colegiado mas surgiu essa dúvida quanto a esse permissivo legal ser amanhã alcançado por uma concessionária não na condição mais de designada olha um bom ponto que o diretor levanta mas assim isso tem uma razão de ser por que o permissivo está para a designada sobre a ótica que uma empresa designada tem o mercado financeiro fechado não tem como possibilidade de obter empréstimos e a gente objetivando a economia na conta de energia aqui o caso que o doutor Sandoval traz nós estamos tendo um gasto de diesel anual de 114 milhões de reais e o investimento para eliminar esse gasto de 114 milhões de reais é de 41 milhões de reais correto então ou seja eu investindo 41 milhões de reais eu retiro anualmente da conta CCC 114 milhões de reais então a gente buscando também a economia na conta de energia que aqui vai se representar pela redução do custo da política pública da CDE veio esse permissivo agora a gente pode debater a lógica pressupõe que uma empresa privada assumindo a concessão ela tem condições suficientes de ir ao mercado financeiro obter recursos para fazer o investimento então não teria essa necessidade de antecipação mas algo precisa ser analisado que se houver essa dificuldade e o benefício que isso traz para a concessão como exemplificamos aqui é muito salutar essa medida é algo que a gente pode estar estamos atentos aqui para discutir Dr. Sandoval fiquei com a dúvida aqui nessa tabela 1 que é o seguinte a gente traz o orçamento da instalação onde foi dividido em subestação e linha aí nós temos aqui o orçamento da Amazonas o orçamento do banco de preço da Anel então conforme colocado da Amazonas se for menor vai prevalecer o da Amazonas agora fiquei com dúvida nessa penúltima coluna que é o banco de preço da Anel mais os adicionais eu também fiquei durante a leitura eu também no momento aqui tive uma dúvida porque aqui está bem está bem compreendido a segunda coluna que é o orçamento 41 milhões orçamento Amazonas e na segunda coluna o orçamento banco de preços da Anel e depois a diferença entre um e outro está muito claro aqui deixa eu só ver aqui eu só inferi aqui doutor Sandoval que assim por ser uma obra na Amazonas no estado do Amazonas em região inóspite a questão da selva amazônica então você tem um adicional eu inferi eu só queria confirmar se é isso então eu tenho um adicional a equipe está me sinalizando ali eu tenho um adicional devido às obras só em uma reunião em uma região de maior dificuldade então o banco de preços é 55 milhões aí com os adicionais para aquela região vai para 99 é isso é correto é isso mesmo mas tem um outro conceito até porque o meu voto também traz e aí a gente parte para uma outra conceituação com relação a nesse a gente está seguindo da Amazonas o que há que se concluir com relação ao banco de preços que a gente tem para a Anel ele é muito mais aderente a obras de transmissão sobretudo as de 230 para lá já as de 138 para 69 nós não guardamos tanta aderência por essa motivação tanto a SRG quanto a SCT ela não recomenda por uma questão de ser o mais barato é por uma questão de aderência tanto as condicionantes locais que aí o senhor bem colocou com relação a todas as atipicidades que tem essas obras na região amazônica mas sobretudo a característica de obras com foco na área de distribuição e aí eu complementaria aqui minha assessoria acabou de me informar é isso mesmo tá e que de fato obras na a SCT para obras na Amazônia tem vários condicionantes que por exemplo o teamento de torres são torres muito maiores então há toda uma orçamentação diferente para considerar essa caracterização local e aí de fato o número realmente salta os olhos porque praticamente 100 milhões no cálculo da agência mas em função dessas características próprias de orçamentação do segmento de transmissão é que por isso nós não temos uma relação tão próxima com o orçamento que foi feito aqui pela Amazonas é porque ficou bem menor mas então vai valer o orçamento da Amazonas já que ela executa por esse preço menor e só observar também que são ações pequenas como essa que quando conjugadas isso reflete em última instância em redução na conta de luz então é um esforço que a agência está fazendo e é um esforço na linha que eu poderia dizer de gestão nós temos as regras postas e estamos trabalhando com a gestão nas regras postas temos agora o doutor Sandoval avaliando parentins ou seja um custo de 114 milhões está sendo eliminado com investimento de 41 doutor Efraim na sequência vai analisar o Maitá que tem um custo de aproximadamente 40 milhões e Itacotiara que foi do doutor Rodrigo já foi deliberado eliminando 66 milhões então observem que são pequenos pequenos atos que quando acumulado chega a um percentual até poderia se dizer significativo contribuindo para a modicidade tarifária esse ponto do doutor Sandoval tem uma característica bem interessante quando numa estada na festa de parentins aliás recomendo para todos que é um espetáculo aquilo lá um dos patrocinadores eram geradores térmicos com o advento da linha tomara que os transmissores apoiem aquelas festas na região boa e se analisar que então a gente já está deliberando Itacotiara parentins uma etapa na sequência e ainda temos para trazer aqui para o colegiado com esse mesmo viés Chumpiguaia Machadinho e Ponta do Abunã quando a gente concluir todo esse pacote vamos ter uma redução significativa na CCC e hoje nós contribuímos também com o Cruzeiro do Sul que é uma obra que em breve vai estar também conclusa fruto aí de uma possível um novo player uma relicitação ou a melhor alternativa que vai ser identificada e já temos Boa Vista está com a relatoria do diretor Efraim a proposição de cada cidade do contrato de concessão da linha Manaus Boa Vista que em breve deve estar sendo deliberado pelo colegiado também só um pequeno comentário além do notável benefício de redução de geração ainda temos uma possibilidade de redução dos valores de investimento porque essas obras ainda serão listadas e depois fiscalizadas pela agência o teto esse payback de cinco meses pode ser inclusive menor que demonstra a importância desses processos que temos aprovado tanto semana passada como esse e esses futuros que o diretor-geral sinalizou e vale uma uma mensagem para as duas áreas que vão tocar esse assunto tanto a SRG como a SFE que realmente acompanhem essas obras nos sinalizem aqui porque o ganho efetivo da sua implantação é muito grande um valor agregado bastante relevante essas obras e que nos informem caso haja algum problema para que a gente possa atuar de forma a agregar esses benefícios para a tarifa do consumidor Perfeito só reforçar diretor Sandoval que as suas palavras se traduzem na gestão que esse colegiado está fazendo então são as regras postas as medidas estão todas aprovadas mediante processo de audiência pública e agora o que nós estamos fazendo não é nada demais é de exercer a gestão então estamos avaliando aqui iniciativas que contribuem para a gente alcançar a modificidade tarifária pois já é público e notório que a tarifa de energia está alta frente ao poder aquisitivo do brasileiro então nós estamos aqui contribuindo num esforço grande para buscar a redução dessa conta de energia é só fazer mais um pequeno comentário sobre a a nossa busca por reduzir a CCC e consequentemente a tarifa nós temos uma regulação que busca incentivar a geração térmica na região norte exigindo índices de eficiência que casos não atingidos são glosados pela agência isso sem dúvida nenhuma é essencial mas esse tipo de medida esse de hoje é aquele que elimina a geração esse ainda é melhor para o setor de maior efetividade ainda mas ok em votação acompanho o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel Puro unanimidade decidiu aprovar o enquadramento da Amazônia distribuidora de energia na subrogação da CCC para o projeto de interligação da cidade de Parantins e os demais termos na forma do dispositivo de voto do diretor relator bom senhores diretores eu proponho a gente fazer um break agora e retomarmos a reunião às 14h30 ok então interrompemos agora a reunião e às 14h30 retomamos e às 14h30